Eu gostaria de pedir que os nossos convidados, ilustres convidados, os indígenas e os não indígenas tivéssemos todos um tratamento igualitário. Estamos no Brasil, somos todos cidadãos brasileiros. A segurança da Câmara tem atuado com muita lisura, muita tranquilidade, mas que o espaço fosse aberto. Percebemos que a comissão, o nosso espaço aqui é pequeno, mas pedindo a gentileza dos nossos sempre educados e competentes homens e mulheres da segurança da Câmara que abrissem o espaço da melhor maneira possível, principalmente para os indígenas que acabaram de chegar, para que todos pudéssemos participar de uma maneira igualitária. Não sei o que nós poderíamos fazer, mas tentando abrir espaço seria importante. É possível, exatamente, abra espaço pelo menos no corredor para que eles venham e participem conosco aqui no corredor, fiquem nos corredores, é claro, pedindo também uma certa compreensão da imprensa aqui presente, que se vocês pudessem encontrar também espaço para fazerem a transmissão democrática, que esse espaço acontecesse. Eu já vou iniciar a reunião, já começamos a compor a mesa para dar espaço à audiência pública para discutir a constitucionalidade da PEC 215 de 2013, de agosto de 2013, Plenário 3. Agradeço a presença de todas e todos. Declaro aberta a audiência pública destinada a debater a constitucionalidade da PEC 215 de 2000, que acrescenta o inciso 18 ao artigo 49, modifica o parágrafo 4º e acrescenta o parágrafo 8º, ambos no artigo 231 da Constituição Federal. Inclui entre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já homologadas, estabelecendo que os critérios e procedimentos de demarcação serão regulamentados por lei. A audiência pública é realizada conjuntamente pelo grupo de trabalho destinado a debater questões das terras indígenas e pela Comissão de Legislação Participativa, em atendimento ao requerimento número 5 de 2013, do GT Terras, de autoria do deputado Domingos Dutra, e do requerimento 64 de 2013, de autoria dos deputados Lincoln Portela e Celso Jacó. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e os expositores por meio de perguntas ou considerações em tempo real, acessado pelo endereço www.edemocracia.câmara.gov.br. Convido-o a compor a mesa de exposições. Deputado Osmar Serrário, relator da PEC 215-2000. Ele foi a uma outra comissão e está voltando. Ex-deputado Almir Sá, autor da PEC 215-2000. Doutor Dalmo Dallari, jurista, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Doutor Carlos Frederico Mares, professor da Universidade Católica do Paraná, ex-procurador do Estado do Paraná, ex-presidente da FUNAI. Sônia Boni de Souza Silva Santos, do povo Guajajara, representante da articulação dos povos indígenas do Brasil. Doutor Manivaldo de Castro, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Por uma economia processual, porque nós sabemos que tanto a terça quanto a quarta-feira são cheias nesta casa, os parlamentares têm muitas atividades. Eu, por exemplo, sou presidente da PEC 339, que estabelece o adicional noturno para os integrantes da segurança pública no Brasil. Temos uma audiência pública lá. Vou e estarei de volta para estar com vocês aqui. Vou também deixar o meu discurso, o discurso da presidência da comissão legislativa, por uma questão de economia processual, deixo-o como lido. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo máximo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Me perdoem os expositores já antecipar que, ao faltar 2 minutos, a presidência da mesa, sendo o presidente da comissão de legislação participativa, ou outro parlamentar, estará dizendo a palavra para concluir. Porque é uma forma até mais cortez de interromper, mas é praxe desta casa. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra, primeiramente, aos parlamentares e aos representantes indígenas do GT inscritos, e depois aos demais participantes. Sr. Presidente. Deputado Leonardo Monteiro. Eu queria propor uma questão de encaminhamento. Nós temos 6 palestrantes. Se considerar 15 minutos, vão ser uma hora. Eu sugeriria para um tempo de 10 minutos, aquele que for necessário, mas tudo é. Mas, estipulando um prazo de 10 minutos, para ver se a gente reduz um pouco o tempo da mesa. Se vocês me perdoem, porque é uma plenária grande. Com certeza, deverão também ter a participação dos deputados. Deputado Domingos Lutro. Eu queria pedir, venha ao meu colega, mas como esse tema da constitucionalidade é o mérito dessa matéria, e como nós temos aqui na mesa jurista da melhor qualidade, e temos lideranças indígenas também, um saber popular muito grande, e além de representar o Ministério da Justiça, eu acho que, embora que sejam 90 minutos, vale a pena, porque nós queremos ouvir, para tirar dúvida, inclusive de V. Exª, porque se essa matéria, se nós todos ficarmos convencidos de que essa emenda constitucional, ela ofende a Constituição, a partir da exposição e do convencimento, eu acho que vai ter uma grande valia para a conclusão. O que eu poderia adendar é que, se os expositores tiverem um poder de síntese para terminar a sua exposição nos 15 minutos, tudo bem, se não, eu pelo menos gostaria muito de ouvir aqui o autor, o relator, que é um colega nosso aqui, jurista, por mesma qualidade, o professor Dalmo Dallaro, portanto, eu acho que valeria manter os 15, com o apelo, se alguém puder abreviar, melhor. Bom, mais algum parlamentar quer manifestar-se, eu fico com a segunda sugestão, essa mesa recebe, eu penso, o deputado Donato Monteiro também seria, obrigado àqueles que conseguirem sintetizar, sem perder, e por certo, não perderão pela competência que os senhores e as senhoras têm, a riqueza da exposição. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra, primeiramente, já foi falado, desculpe, aqueles que desejarem, ok, sim, aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, favor, fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Eu peço aos servidores da comissão, porque nós temos parlamentares que têm uma visão melhor, outros têm um problema de vistas, que façam as inscrições com letras legíveis, maiores, e, dependendo dos nomes, que também se colocassem o nome, como se escreve e como se pronuncia, para evitar constrangimento, tanto de quem fala, quanto de quem tem o nome citado, por favor. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa. Passo a palavra ao senhor Almir Sá para a sua exposição. Qual a sua excelência? Presidente. A minha resposta é sempre deputada, dispôs de até 15 minutos. Deputado Padre Tom, questão de ordem. Lembrando que aqui nós estamos na comissão de legislação participativa, mas aqui é uma mesa de negociações que foi criada pelo próprio presidente da casa, e que, além dos deputados, nós temos 10 lideranças indígenas, caciques, que representam os índios do Brasil, que estiveram aqui mais de 120 etnias, quando ocuparam o plenário Ulisses Guimarães. Aí é só para lembrar que eles também precisam se inscrever, não somente parlamentares, mas também se eles puderem se inscrever para fazer os seus questionamentos. Obrigado. Ok, deputado Padre Tom, pertinente, aceitamos a catada, a questão de ordem, assim será feito. Deputado Almir Sá, Padre Tom, gostaria que vossa excelência, por favor, assumisse a mesa, enquanto eu vou para a outra audiência pública, apenas para dar abertura, vou receber a ministra Idelis Alvati lá no PR, e estarei voltando para estar junto de todos. Enquanto Padre Tom assume, deputado Almir Sá, registrando as presenças, deputada Janete Capberibe, deputado Zé Sarney, deputado Ivan Valente, e os outros deputados já citados, vamos, deputado Almir Sá. Senhor presidente, bem com o Portela, senhores deputados aqui presentes, membros da comunidade indígena, de todo o Brasil aqui presente, para mim é uma satisfação estar aqui nesta casa novamente, para tratar de um assunto bastante polêmico, um assunto pertinente para o momento que o país atravessa, e em especial, tendo em vista que a questão indígena, em Roraima, o meu estado, tem uma peculiaridade especial, tirando os Yanomamis, a população Makuxi e Apshana são civilizados, são índios que já estão, não convivem com os brancos há séculos, e o que me fez encaminhar essa PEC, buscar um caminho para que houvesse, sim, o direito dos índios preservados, não discuto com referência ao direito tradicional das comunidades indígenas. Quero deixar bem claro, senhores, o que me fez fazer essa PEC, especialmente, é para que houvesse parâmetros de demarcação. Então, para os senhores terem uma ideia, a Yanomami foi por sete vezes discutida, laudos e mais laudos, até chegar ao que está hoje, nove milhões de hectares. Depois veio a comunidade, a área Raposo Serra do Sol, tão falada Raposo Serra do Sol, começou com 320 mil hectares, e acabou com 1 milhão e 700 mil hectares. Já tínhamos lá, abrigando a mesma comunidade, Macuxi, a Pichana, a comunidade de São Marcos, mais de 900 mil hectares, que dava para acomodar muito bem, dava para atender a comunidade indígena Raposo Serra do Sol muito bem, e também propriedades rurais lá, há séculos instalados, com títulos pedidos, títulos definitivos, pedidos pelo Estado do Amazonas, desde o Estado do Amazonas, do antigo território. Tem fatos, por exemplo, com a Ienomami, que foi tantas vezes ampliada, por fim, a última vez, antes dela ser ampliada, foi consultada a FUNAI, sobre se aquela área que se aprendia a colonizar era ou não a comunidade indígena, e a FUNAI expediu o laudo que não se tratava de área da comunidade indígena. E, de repente, muda ministro, muda a cabeça, das decisões, e aí vem, novamente, a ampliação da área no MAMI, atingindo mais 40 propriedades, cujas propriedades foram adquiridas em alta pública, com títulos definitivos, onde proprietários investiram recursos, acreditaram no governo. Ora, se nós estamos falando em direitos, nós estamos falando em direitos de todos os brasileiros, não só de um segmento, não só de um segmento. Então, onde está o erro dessa história? Nós vamos verificar aqui, eu pediria até que colocasse aqui um PowerPoint rapidinho, que eu fiz, eu vou demorar na exposição. pode pôr a segunda lâmina, por favor. Olha, a situação atual de demarcação, ela é unilateral, é só o executivo que determina, inicia com portaria da FUNAI, referenda, homologa com portaria do ministro da justiça, e, por fim, o presidente da república homologa a demarcação de área indígena. Quem está lá na área não tem direito a nada, nem a falar, só simplesmente receber o valor que foi avaliado pela FUNAI, única e exclusivamente, nem sequer o título, nem sequer o valor da terra, não tem direito, nada, absolutamente nada. Então, aí por fim, por decreto, homologa a área e acabou. Pronto, não tem mais direito a nada. nós estudamos a questão, inclusive a parte jurídica, porque entendíamos que o índio tinha que ser preservado no seu direito. Não, volto a repetir, como disse no começo, o direito a terra, aonde o índio habita, é dele, é constitucional, é o direito dele, nós não discutimos isso. Então, nós, então, nós preferimos, estudamos e chegamos à segunda, à segunda alternativa. Primeiro, colocar um adendo ao artigo 49, trazendo competência para o legislativo, aprovar, não demarcar, não os procedimentos, as pessoas acham, não, agora o Congresso vai demarcar a indígena, não vai demarcar a indígena, quem vai demarcar a indígena é o Executivo, é o Executivo. O Congresso, a palavra certa lá, está lá, no artigo 49, nesse inciso, aprovar. em seguida, nós inserimos aí, a questão da competência e a garantia dos direitos do índio, do seu habitat, das suas terras, está prevista na nossa, e em caráter irrevogável, e retratável. depois, por fim, que as demarcações passam a ser demarcadas pela Executiva, por lei, através de um rito aprovado por esta Casa, pelo Congresso Nacional. Como vai ser então, como é que vai ser então? Primeiro passo, o Executivo continua sob o comando das demarcações de área indígena, a ele compete demarcar as áreas indígenas, a FUNAI compete a ela propor a demarcação, e após essa demarcação proposta, através do Ministério da Justiça, através de mensagem do Presidente da República, vem para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova ou rejeita? Se rejeitar, volta para corrigir imperfeições que hajam. Se aprova, passa a ser a demarcação feita por lei e não mais por decreto. Qual é a vantagem dessa questão? É uma participação coletiva? São os poderes da República? Nenhum Estado de Direito? O Congresso Nacional tem um papel fundamental, representa a população, representa a cidade indígena, representa o povo em geral. Não há porquê não haver a participação do Congresso Nacional. Tanto é que nós estamos aqui debatendo essa questão. Após a aprovação do Congresso Nacional, vai a sanção e homologação da Presidência da República se tornando lei. Portanto, nós, em momento nenhum, em momento nenhum, tratamos de outro procedimento a não ser, de outro assunto a não ser procedimentos de demarcação. Deixa de ser por decreto unilateral do Presidente da República e passa a ser por lei com a participação do Congresso Nacional. Objetivamente, eram essas as questões de ordem jurídica que eu queria colocar. Outra coisa, senhores deputados, que eu quero registrar aqui, o que sobrou de Roraima é um exemplo para o Brasil. 6,39% 6,39% das suas terras para agricultar, para agropecuária. 6,39%. O restante está com 46% de embarcação de lugares indígenas e o restante áreas do exército e áreas de preservação ambiental. Então, era preciso que alguém encaminhasse uma matéria para poder buscar um caminho de regulamentação, porque assim como aconteceu com o Roraima, isso poderá acontecer em outras partes do Brasil, onde nós, lá, não tivemos o direito de nada, a não ser sair das terras, inclusive nem, nem indenização, muitos estão lá sem indenização e na periferia da capital. E o que é mais triste, eu alerto os senhores das comunidades indígenas do restante do Brasil, o que é mais triste, depois de demarcada, ninguém mais viu as raposas da terra do sol, ninguém mais viu as comunidades indígenas, viraram as costas, viraram as costas. Agora, recentemente, tem umas picapes para cuidar da área de saúde que passava-se grave. Então, essa questão fez com que os indígenas fossem para a periferia de Boa Vista, para os bairros de Boa Vista. Então, se você fizer um recenseamento hoje na comunidade indígena da Raposa Serra do Sol, vamos ter uma grande surpresa. São poucos índios que lá ficaram, e dos quais são índios inteligentes e nós estamos procurando colaborar, ajudar, porque é uma questão de direitos humanos, é questão de direito do cidadão, é questão de eles viverem bem, decentemente, com saúde e com paz e, sobretudo, com progresso. Então, presidente, essas colocações que eu queria fazer preliminarmente para demonstrar as duas linhas que nós colocamos. A primeira, as razões que nós fizemos que não têm limite às demarcações pela vontade do Executivo. E, segundo, a busca de um procedimento legal com a participação do Congresso Nacional. Por enquanto, senhor presidente, são essas colocações. Muito obrigado, deputado Almir Sar, do Estado de Roraima, autor da PEC 215. Daí, aqui estão presentes o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, Domingos Dutra, do PT do Maranhão, Janete Capiberib, do PSB do Amapá e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais. Depois, a gente vai citar o nome das lideranças indígenas. Aqui está o Ninauar Unicui, lá do Acre, não é? Você lá do Acre? Sônia Boni, Guajajara, que está na mesa, Aurivan Trucar, que é da Bahia, do Pernambuco, o Neguinho Trucar e Antônio Fernandes Tuchá, que Tuchá é da Bahia, já é advogado, né? Lembrando que no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos cerca de 800 índios já na academia. E vamos passar a palavra para... Só para agilizar, eu pedi à Vossa Excelência que deixasse para citar as presenças, no final, que me parece que o professor vai sair antecipado. Portanto, vamos dar tempo para a mesa para a gente aprender aqui sobre esse tempo. Isso, o professor tem até cinco horas para ficar aqui, tá? E aí, se ele não for, se ele perder o avião, a gente compra a passagem para ele ir. Tá? Tá bom? Aí a gente compra a passagem para ele ir. Agora vamos, depois a gente vai falar o nome das outras lideranças de outras dações indígenas que aqui estão. Agora vamos ouvir com muita atenção e agradecemos o professor que respondeu o convite pronto para participar desta audiência pública sobre a constitucionalidade da PEC 215 que é do ano de 2000, né? Do ano de 2000. Quinze minutos, professor, doutor Dalmo Dallari. Se o senhor quer usar o outro microfone ou pode usar esse... Obrigado, o presidente, caros deputados, caríssimos colegas que lutam pela causa indígena, caríssimos amigos e irmãos índios e caro ex-deputado Almir Sá. Lentamente, respeitosamente, eu peço-lhe que também com toda tranquilidade ouça o que eu vou dizer porque eu vou começar fazendo uma contestação daquilo que ele acaba de dizer. antes de entrar na questão da PEC, que a meu ver é absolutamente inconstitucional, eu quero fazer uma observação... Vamos fazer observação a respeito de duas coisas que o Paulo Miro falou. Primeiro, falando sobre Roraima, os proprietários que tinham o título de propriedade que perderam tudo isso, eu queria dizer isso, esses títulos de propriedade eram falsos, eram falsos proprietários. E isso aconteceu em Roraima, aconteceu na Bahia, com os Pataxó, aconteceu no Mato Grosso do Sul, e olha, para que não haja dúvida, diz aqui a Constituição, Constituição brasileira, diz com todas as letras, está lá no artigo 231, parágrafo 6º, são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas. São nulos, não têm valor jurídico, já não tinham, foi uma falsidade, dizem, governos estaduais doaram, ou venderam sem ser donos, isso desde o século XIX é do patrimônio nacional, com a República, é patrimônio da União, então ninguém pode doar, fazer presente, fazer cortesia, ou até vender se quiser, porque não é dono, quem é dono pela Constituição é a União, é o povo brasileiro, é patrimônio da União, então na verdade esses títulos de propriedade não tinham valor jurídico. e um segundo aspecto, e disso eu posso falar porque eu tive uma participação grande como advogado na questão Yanomami, a questão das revisões, das ampliações de demarcação, na verdade o que se fez foi tirar a falsidade, por quê? porque a Constituição diz que são terras indígenas, as terras ocupadas pelos índios, eu posso dizer isso porque mesmo sem ser um constituinte formal, eu fui um constituinte popular, eu frequentei muito a constituinte, eu fiz propostas, eu falei, inclusive, me permitam dizer, quem defendeu a proposta de participação popular na constituinte e fui eu, está lá registrado inclusive com as palavras do eminente senador Afonso Arino. Então, na verdade, o que se fez em relação aos Yanomami, primeiro, foi uma demarcação absolutamente maliciosa e por isso se falava em ilhas Yanomami, em vez de considerar todo o território, consideravam só as aldeias ou pedaços dela e é isso que se disse que era a demarcação era uma falsidade. Quer dizer, quando nós conseguimos derrubar isso e derrubar no Supremo Tribunal, então não houve ampliação, não, houve uma correção de um erro, correção de uma falsidade. Então, feitas essas observações, eu já passo a considerar diretamente o problema da constitucionalidade, melhor dizendo, da inconstitucionalidade da PEC 215. A meu ver, ela é escancaradamente inconstitucional. E um primeiro aspecto dessa inconstitucionalidade é que ela está afetando uma regra fundamental da organização política e jurídica brasileira, que é a separação dos poderes. Quer dizer, na verdade, essa separação dos poderes foi afirmada por um grande autor Montesquieu, e a partir de Montesquieu, foi que ela passou a ser adotada praticamente no mundo inteiro, exatamente para impedir as arbitrariedades. e, então, o que se verifica é que a PEC está propondo, eu tenho aqui o texto, propondo isto, acrescentar um inciso 18 no artigo 49 para dizer que compete ao Congresso Nacional aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupada pelos índios e ratificar as demarcações. Ora, aprovar a demarcação, ratificar a demarcação, isso é atividade administrativa, isso é do poder executivo, então, tirar do executivo e dar ainda que um pedaço para o Parlamento é contra a Constituição. E avanço mais, a Constituição tem regras a respeito de mudanças da própria Constituição e diz isso, que não poderá ser objeto de proposta de emenda constitucional, nem poderá ser votada uma proposta de emenda que tenha tendência de eliminar ou reduzir a separação de poderes. E este é um dos casos, exatamente, está dando participação ao Congresso em atividade administrativa, atividade que é típica do poder executivo. E se nós verificamos o que a Constituição diz em relação às competências do Congresso Nacional, está lá no artigo 49, a competência do Congresso, aliás, no artigo 48, compete ao Congresso Nacional dispor sobre as matérias de competência da União. Isto é fixar regras abstratas, não é tomar decisões em situações concretas, isso não é dispor, isso é matéria, é assunto essencialmente administrativo, é do poder executivo. Então, quando se propõe que o Parlamento tenha participação neste processo, isso é inconstitucional. E a Constituição diz que isso não pode nem ser objeto de uma decisão, porque é claramente inconstitucional. Então, esse é um dos pontos que eu considero fundamentais, e aqui, então, eu vou fazer a leitura de um pequeno trecho daquele autor, é um autor francês, Montesquieu, que escreveu isso em 1748. Era um momento em que havia ou reis ou nobres querendo ser donos do mundo, ou então as pessoas mais ricas queriam ser donos do mundo, ser donos do direito, e usavam a aparência de legalidade para legalizar os seus avanços sobre os direitos dos outros. E ali escreveu, então, Montesquieu, quando, na mesma pessoa, no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo, está reunido ao poder executivo, não existe liberdade. Quer dizer, quando o legislativo executivo agem juntos, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente. E aí ele conclui esse trecho, tudo estaria perdido se o mesmo homem, o mesmo corpo de principais, ou de nobres, ou do povo, exercesse os três poderes, ou de fazer lei, ou de executar resoluções públicas, e ou de julgar. Então, na verdade, esta proposta ofende, ela sim, tendente a eliminar a separação de poderes, e por essa razão, por disposição constitucional, ela não deve sequer ser objeto de uma decisão, porque ela padece de uma inconstitucionalidade por princípio. Então, além disso, agora eu passo para um segundo ponto que também considero de fundamental importância, é uma proposta que está na PEC que diz isso, as terras indígenas ficam inalienáveis depois de aprovada e ratificada a demarcação pelo Congresso. A inalienável não pode ser vendida, não se pode desfazer dela depois de confirmada a demarcação pelo Congresso. Ora, a Constituição expressamente estabelece a respeito disso, não deixa dúvida, que essas terras são inalienáveis. Isso é bom e é bom que os índios saibam também. A demarcação é muito importante para a gente saber aonde termina a área indígena, mas o direito dos índios não depende da demarcação. Os índios já têm o direito. Então, dizer isso que está na PEC as terras de que trata este artigo após a repartida demarcação aprovada ou ratificada pelo Congresso são inalienáveis, isso é inconstitucional, porque as terras já são inalienáveis, independente do que o Congresso faça ou participe. E um terceiro aspecto que também afeta seriamente a constitucionalidade, é um outro ponto que está na Constituição, é que pela maneira como está proposta da PEC, fica evidente que as demarcações podem ser ratificadas, quer dizer, aquilo que já foi demarcado, que já foi reconhecido, pode ser votar atrás. Ah, não, agora não vale mais, eu vou ratificar ou retificar, eu vou mudar. Ratificar pode ser ou não, retificar é não ratificar. Então, ela só tem valor, o índio só tem a garantia depois de ratificadas, e aí que diz a PEC, as demarcações já homologadas. E aqui vem um aspecto jurídico que é fundamental, é a importância, uma demarcação, é um ato administrativo. Chega no final, então se reconhece, então está correto, aí ela é homologada, ela é confirmada, é tornada definitiva. E, então, é um absurdo isso que está proposto aqui, a possibilidade de não ratificar, quer dizer, de tirar um direito que já é do índio. E diz a Constituição, está lá no artigo 5º, o inciso 36, a lei, nem a lei, não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, uma demarcação que se tiver completada, que se tiver homologada, é ato jurídico perfeito, não tem espaço, não tem porquê, não tem fundamento jurídico para o Congresso reapreciar isso. Então, isso já é definitivo, é ato jurídico perfeito. Então, por todas essas razões, eu teria outras, mas eu acho que isso é suficiente, são três pontos básicos que, a meu ver, deixam mais do que evidente a inconstitucionalidade da PEC 215. Primeiro, esta ofensa à separação de poderes, quando coloca o Congresso como parte do processo de demarcação, depois, quando, só torna inalienável depois de confirmada demarcação, quando a Constituição já diz que é inalienável. Ninguém pode vender aquilo que é do índio, é dele, é dele definitivo. E depois, esta outra observação que eu falei, que é a ofensa a um direito adquirido, a um ato jurídico perfeito, é um ato que já se completou, já se fez tudo o que era necessário para a demarcação, terminou, foi confirmada, e isso não pode ser mudado. Então, por mais que o Congresso queira, e aí me permitam dizer, por mais que o agronegócio queira, não é possível fazer a devidão. Então, por todas essas razões, eu queria até outras, mas eu acho que aí o meu tempo está esgotado, mas são três pontos essenciais. E o que eu queria dizer a vocês, ainda antes de terminar, é o seguinte, neste momento, há uma pressão fortíssima do agronegócio, uma pressão fortíssima contra os direitos dos índios, e a grande imprensa está colaborando nisso. Quando diz, olha que bom para o Brasil, estão aumentando as exportações. Quer dizer, aumentando as exportações do quê? Aumentando as exportações de soja, por exemplo, isso é bom para dar dinheiro para o dono do agronegócio, mas em que isso é bom para o povo brasileiro? Nada, absolutamente nada. Então, na verdade, vamos estar atentos e o que eu queria dizer, afinal, é isso, se por acaso tomar que isso não aconteça, espero que haja lucidez dos membros do Congresso para rejeitarem esta PEC, para respeitarem a Constituição, mas se por acaso eles, por adiante, aprovarem isto, nós iremos ao Supremo Tribunal pedir a anulação desta PEC, porque ela é escandalosamente inconstitucional. era o que eu tinha a dizer. Agradeço ao doutor Dalmo Dallari pela sua exposição, agradecendo ao deputado Padre Tom, que assumiu a presidência durante este tempo, e eu gostaria de pedir aos membros, à liderança, ou perdão, aos assessores da Comissão de Legislação Participativa, se pudéssemos providenciar uma cadeira, um assento para o Padre Tom, porque ele foi presidir aqui e acabou ficando sem o lugar, por favor, me ajudem sem tirar. Vamos acrescentar. Vamos acrescentar. O caso, eu venho para a mesa com o presidente. Padre Tom é acostumado a celebrar missa e não se celebra a missa sentada. Só não seria justo com ele eu pedir que ele me substituísse e ao voltar ele ficasse sem lugar. Presidente, deputado Jaquinha Sanei. Bem rapidamente pela ordem, presidente. Primeiro, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o deputado do Mundo Dutra por essa iniciativa tão importante. A origem desse grupo de trabalho foi justamente uma reivindicação das comunidades indígenas junto com ambientalistas para que não fosse criada a comissão especial e, portanto, ganharmos tempo para discutir o conteúdo dessa matéria. Portanto, quero parabenizar porque essa reunião é esclarecedora. E como hoje é um dia atípico aqui, nós estamos tendo até uma sessão solene de entrega para deputados caçados como Jorge Amado, a família dele está aí e eu fui escolhido pelo Partido Verde para falar em nome como líder do Partido Verde, não gostaria de sair daqui sem antes manifestar no integral apoio aquilo que o jurista Delmo Dallari disse. Podem ter certeza de que aquilo é expressão do que nós pensamos também e o Partido Verde o qual eu represento aqui como líder pensa da mesma forma é uma luta que concordo inclusive com o comentário final de que o agronegócio está agressivo não somente nas questões indígenas mas também nas questões ambientais. Tudo aquilo me parece que é a mineração, alguma coisa está acontecendo de novo nessa área que está havendo uma investida muito forte do agronegócio no que diz respeito à legislação. Retrocessos na legislação estão sendo propostos aqui e nós temos que ficar muito atentos e reuniões como essas esclarecedoras são importantes. Então fica aqui já você deu lugar aqui para o Padre Tom mas fica aqui a nossa manifestação de apoio integral àquilo que foi dito e de repúdio à APEC 215 com todo o respeito ao deputado da mensagem. Obrigado ao José Quintal Arneio. É sempre o costume desta presidência fazer menção de alguns líderes que sempre se relacionam na entrada. Sônia Boni já está presente. Lideranças indígenas do grupo de trabalho que estão terras indígenas José Carmelo Alberto Nunes Aurivando Santos Barros Paulo Henrique Vicente Oliveira Antônio Fernandes de Jesus Marciano Rodrigues Rio do Mendes Lindomar Ferreira Otoniel Ricardo Abani Florentino de Oliveira Passa a palavra a palavra agora à senhora Sônia Boni de Souza Silva Santos para a sua exposição Boa Senhora dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todos boa tarde a todas uma saldação especial aqui aos parentes indígenas que estão aqui presentes nesta audiência. E para começar gente, né quero dizer que não é de hoje que o ataque aos direitos indígenas tem sido fortemente discutido dentro do Congresso Nacional e já concordando aqui com nosso grande professor jurista que a PEC para nós ela é totalmente inconstitucional e para o nosso entendimento não precisa nem ser jurista nem ser advogado nem ser nenhum doutor para a gente poder entender isso porque no momento que se tem uma medida que sobrepõe outro poder né então já caracteriza a inconstitucionalidade né por isso que nós continuamos lutando né juntos somando forças com nossos aliados com nossos parentes para a gente fazer nossos manifestos contrário à PEC 215 e se o senhor deputado né que fez a sua exposição autor da PEC se diz tão amigo se diz tão interessado em ajudar os povos indígenas né citando aqui a questão de Roraima então o maior bem que ele pode fazer para a gente é arquivar retirar essa PEC 215 do Congresso Nacional este é o seu maior ato que você pode fazer enquanto congressista enquanto parlamentar não pode mas ele pode ele pode articular propor porque ele foi o autor inicial né mas pode propor hoje né e reconhecer que foi um erro quando propôs esta medida né então é muito claro para nós essa quebra da autonomia dos poderes né quando o Congresso vai revisar um decreto presidencial né pode fazer isso o Congresso revisar um decreto presidencial se hoje a demarcação ela é responsabilidade do Executivo né ela é responsabilidade do Executivo ele disse que o Executivo não vai deixar de demarcar vai continuar demarcando mas é o Congresso que vai aprovar não é isso mas nós entendemos que o Congresso não vai aprovar ele vai reprovar o Congresso que está aí hoje que é totalmente anti-indígena que é totalmente contrário aos direitos indígenas jamais vai permitir a demarcação de terras indígenas seja elas né já ocupadas ou não né a gente sabe que o interesse do Congresso Nacional hoje a maioria dos parlamentares age em aliança com seus aliados né que fazem parte do poder econômico do país e quem está ditando as regras hoje nesse país é o poder econômico né aliados ao agronegócio e dentro do Congresso com os ruralistas eles é que estão determinando as regras e quando aparece uma proposta de emenda dessa 215 ela não vem para atender os bens coletivos como ele disse que o direito é para todos é sim para todos mas essa PEC ela atende especialmente ao interesse do agronegócio ao interesse dos ruralistas ela não serve para nós não serve para os povos indígenas e é por isso que a gente vem lutando vem reafirmando esse nosso posicionamento contrário a PEC 215 a PEC 038 que também está lá que tem esse mesmo teor de transferir essa responsabilidade de demarcação de terras né e que a gente não concorda e não vamos concordar nunca nós vamos continuar lutando nós vamos continuar manifestando esse nosso repúdio a todos esses parlamentares que estão a todo dia atacando os direitos indígenas e atacando os direitos indígenas estão atacando também a Constituição Federal e atacando a Constituição Federal está atacando a população brasileira né nós estamos aqui não defendendo somente os nossos interesses porque as terras indígenas né como todos sabem ela é um bem da união usufrundo exclusivo dos povos indígenas né sendo um bem da união ela é um bem de todos e até hoje quem demonstrou essa capacidade de preservar essa capacidade de proteger foram quem? foram os povos indígenas né pode pegar todas as terras indígenas do Brasil e comparar com as demais terras seja de área de propriedade de área permanente né de proteção permanente seja de idade de conservação seja que ter república foi comparar as terras indígenas e veja onde é que está as áreas mais preservadas as áreas mais protegidas então nós povos indígenas protegemos não pensando somente no bem no nosso bem mas no interesse coletivo da população brasileira porque hoje a questão ambiental é uma questão mundialmente discutida né mundialmente discutida e todo cidadão brasileiro né segundo a Constituição lá diz também que tem o direito a um ambiente equilibrado né a um ambiente saudável e equilibrado e quem está colaborando para isso são os povos indígenas se a gente entregar as terras indígenas às mãos do Congresso Nacional essas terras vão passar para as mãos do agronegócio e com isso nós estamos destruindo totalmente o meio ambiente do Brasil e aí eu reafirmo né que a PEC 215 ela sim é uma arbitrariedade como disse né que a separação dos poderes foi para impedir os arbítrios né e a PEC 215 ela traz isso ela traz essa grande arbitrariedade e eu quero só lembrar aqui gente que o caso de Roraima o caso de Roraima os povos da Raposa Serra do Sol eles não estão morrendo de fome eles não estão passando nessa cidade assim como está afirmando a bancada ruralista inclusive que esteve lá né com mídia comprada para fazer relatório dizendo que os povos estavam lá na cidade Amíngua não está porque os povos mesmo da Raposa Serra do Sol estão lá na sua terra vivendo tranquilos infelizes por ter conseguido a demarcação em área contínua eles estão sim lá dentro da Raposa Serra do Sol inclusive até hoje lutando contra as 19 condicionantes que foram estabelecidas no ato do seu julgamento né pelo STF então gente essa questão hoje o Congresso essa bancada ruralista está a todo custo querendo denegrir a nossa imagem querendo dizer que nós ainda estamos indo para a cidade para ficar pedindo como um caso que um deputado disse que os indígenas lá de Roraima falou ah hoje não tem mais nenhum que roubar que antes tinha agora vocês imaginam a que ponto eles estão chegando para denegrir a imagem do indígena né e o interesse é esse gente nós sabemos que o interesse da bancada ruralista é saquear as riquezas naturais que tem nas terras indígenas né é explorar né é saquear e é aumentar a produção econômica porque hoje o interesse desse país é aumentar a produção econômica nós sabemos disso né que hoje se pensa em crescimento econômico e simplesmente não se preocupa com a questão social não se preocupa com a inclusão dos povos indígenas não tem essa preocupação e aí eu digo aqui que o congresso ele está fortemente aliado com o executivo com a nova das medidas está porque se o executivo quisesse também poderia articular para rever todas as ofensivas que estão aí né porque nós temos hoje a ofensiva no congresso nós temos também no executivo né e claro que o congresso está pressionando muito mais forte o congresso está a todo custo querendo tirar nossos direitos e eu vou deixar aqui claramente né que os povos indígenas nós somos incansáveis na nossa luta somos incansáveis na defesa dos nossos direitos e nós não vamos permitir que os parlamentares que o congresso nacional venham via lá e venham banir o nosso direito da constituição federal nós não vamos permitir isso eu quero só ler aqui né uma o item que tem que reafirma aqui né nessa petição eu quero até aproveitar pra agradecer aqui a frente parlamentar de defesa dos povos em defesa dos direitos indígenas né aqui do congresso quando entrou no SPF com esse mandado de segurança contra a PEC 215 né dizer aqui que até o nome da audiência às vezes soa mal no ouvido quando a gente diz a constitucionalidade da PEC né porque não adianta na nossa cabeça a gente só escuta a inconstitucionalidade da PEC né parece que é esse mesmo que é o nome que soa certo porque é o nome que que realmente ela transmite né e aqui gente né nesse mandado eles dizem né claramente que eu achei muito eu não estou conseguindo mais encontrar e eu sei que o tempo está correndo mas deixa eu ver aqui rapidinho né aqui numa das defesa que está no SPF que retrata muito bem né essa questão do que a gente está dizendo aqui que a PEC 215 ela é inconstitucional e ela agride não adianta eu não vou assim aqui né o artigo 231 da constituição federal ele está imune a quaisquer alterações constitucionais que visem restringir ou mitigar em verdadeiro retrocesso social em risco da própria extinção dos índios né essa PEC 215 ela retrata exatamente isso se essa PEC foi aprovada se ela foi em frente e você mesmo não sendo mais deputado né em exercício mas sendo autor dela você vai carregar isso pra sua vida né de ser culpado pela extinção dos povos indígenas no Brasil porque os povos indígenas estão intimamente ligados à questão da terra a terra pra nós é muito mais do que mercadoria a terra pra nós é muito mais do que um pequeno pedaço de terra negateável nós temos uma relação muito próxima espiritual com a terra com nossos ancestrais nós não negociamos né direitos nós não negociamos direitos territoriais porque a terra pra nós ela representa a nossa vida né e é por isso que nós estamos lutando a terra é mãe e mãe não se vende mãe não se negocia mãe se cuida mãe se defende mãe se protege muito obrigada agradeço a senhora Sônia Boni de Souza Silva Santos pela sua exposição além dos parlamentares que nós já citamos também deputado Chico Alencar presente deputado Arnaldo Jordi presente deputado Everton Rocha passou aqui também pela comissão deputado Pena e deputado Luiz Alberto além dos presentes aqui já citados passo a palavra agora ao senhor deputado Osmar Cerralho para sua exposição Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos Boa tarde a todos boa tarde senhor presidente senhores parlamentares nobres representantes dos indígenas brasileiros que aqui compareceram para nós discutirmos isso que é uma tentativa de nós pacificarmos os conflitos que nós temos testemunhado pelo país afora o que eu vou expor de certo modo eu vou tentar é muito técnico eu reconheço porque nós estamos discutindo um aspecto jurídico mas eu imagino que não deva ser difícil de nós entendermos o eminente jurista Dallari fez referência a Montesquieu a separação de poderes o que que é isso a separação de poderes o que é Montesquieu como nós vivíamos o mundo vivia com soberanos com titulares absolutos do poder a sociedade se organizou e disse nós não podemos ter ninguém que seja titular absoluto do poder então como é que eu vou frear na época como é que eu vou frear um rei nós temos os reis ditadores como é que nós vamos frear nós temos que dividir isso assim que é a separação de poderes como é que nós vamos proceder a essa divisão em primeiro lugar nós precisamos ter em mente que quem vai mandar é o povo os outros vão executar aquilo que o povo decidiu pois bem quem é que vai falar pelo povo nós estamos disciplinando a partilha dos poderes quem vai falar pelo povo isso é na constituição o legislativo quem edita leis vejam quando nós falamos a própria terminologia poder executivo ele executa o que que ele executa o que o povo decidiu e como é que o povo nós poderíamos trazer os cento e noventa e tantos milhões de brasileiros para o Brasil e decidir em praça pública não dá então o povo decide através dos seus representantes e aí você e defende aí quando aí vocês perguntam e como é que está estruturada a nossa constituição em cima desse princípio o princípio da separação quando eu falo no poder executivo e o iminente jurídico fez referência que a demarcação é um ato administrativo a principal regra do ato administrativo é submissão à lei um ato administrativo necessariamente é submetido à lei está lá no artigo 37 da constituição princípio rege a administração o princípio da legalidade o que que significa isso nós sabemos um prefeito a presidente da república vamos falar em presidente a presidente da república não pode fazer o que ela acha que ela pode fazer e ela pode até olhar aqui na constituição e tudo e dizer bom aqui não tem nenhum lugar que me proíde não tem nenhum código não tem nenhuma norma jurídica que me proíbe e eu sou o presidente da república portanto eu vou fazer não pode fazer qualquer jurista constitucionalista sabe disso o executivo só pode fazer aquilo que a lei autoriza então de algum lugar tem que ir lá buscar onde está a fonte disso que eu estou praticando então quando nós vamos verificar a demarcação onde está a fonte em algum lugar vejam só em algum lugar na constituição está dito que cabe seria simples cabe ao poder executivo demarcar não diz isso cabe a união cabe a união logo ela não está eliminando o poder legislativo ao contrário disso quando vocês pegam lá no artigo 22 inciso 14 da constituição diz cabe ao congresso nacional legislar não está dizendo para te criar legislar sobre populações indígenas a constituição essa mesma constituição está aqui o artigo 22 inciso 4 é 14 compete privativamente a união quer dizer estado e município não pode compete privativamente a união legislar sobre populações indígenas então quando volta a dizer eu estou discutindo aspecto técnico quando nós dizemos que o congresso nacional quer discutir é preciso que nós recuperemos essa imagem de que quem está discutindo é o povo brasileiro se são bons ou maus representantes nós precisamos corrigir isso o que a gente não pode é retirar do povo aquilo que a constituição conseguiu e tem mais eu acabei de ouvir aqui que querem saquear os minérios dos indígenas essa é a prova cabal do raciocínio contrário do que aqui está posto por que? se vocês pegarem na constituição vocês vão ver vejam o que a constituição diz não sou eu a constituição só um segundinho o artigo 49 é da competência exclusiva do congresso nacional portanto o presidente da república não tem nada não participa disso só o congresso nacional pode autorizar nas terras indígenas a exploração de minérios autorizar em terras indígenas o 16 autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavras então vejam e lavras minerais então vejam só se a constituição diz que para pegar um minério lá numa terra indígena a presidência da república não pode participar não pode interferir começa e termina no congresso nacional se a constituição diz que para botar uma usina hidroelétrica numa terra indígena tem que autorizar o congresso nacional começo, meio e fim sem participação do poder executivo como é que eu posso imaginar que a exclusividade fixa a área porque se ela pode fixar a área já definiu também sobre os minérios não pode sequer autorizar extração de minério é exclusivo daqui do poder legislativo e a mesma coisa em relação a instalação de usinas hidroelétricas é uma sequência de regras constitucionais que deixam muito claro que a rigor quem teria que fazer isso tudo que nós estamos fazendo dizendo falando de marcação é o poder legislativo ah, mas hoje a FUNAI que demarca mas é demarca porque a lei o estatuto do índio que é uma lei disse que vai fazer então a fonte a origem da competência da FUNAI é o estatuto do índio ali diz que caberá o FUNAI se não estivesse lá a FUNAI não teria competência por quê? porque toda competência administrativa tem que se fundar numa lei ou eventualmente na constituição ah, mas está na constituição que caberá mas lá está caberá a união caberá a união de marcar e quem estuda direito processual civil também sabe a diferença entre você estabelecer os limites e colocar os limites numa ação de demarcação na justiça o juiz fixa os limites não é ele que vai lá colocar os limites então colocar os limites cabe ser o executivo porque esse é um ato administrativo agora decidir sobre a área até porque vejam só a própria constituição fala em que as terras devolutas que não estão na faixa de fronteira são dos estados são dos estados se eu admitir que a FUNAI pode sem ouvir ninguém nem nada estabelecer reservas eu tenho que implicitamente admitir que ela pode interferir nas áreas que são áreas devolutas que foram conferidas pela constituição aos estados mas tudo bem aonde ficaria o limite nós começaríamos a criar conflitos também com o estado então o que ele propõe é isso que é importante ninguém está querendo tirar um metro quadrado do indígena o que nós estamos tudo bem uma concepção o que está sendo aprovado é que o povo brasileiro segundo a sua constituição deve ser ouvido nem mesmo quando a constituição estabelece qual é a competência do executivo para propor nem lá tem minimamente para propor assuntos legislativos nem lá tem em nenhum momento que fale em executivo então tudo bem nós estamos aqui dizendo que é o executivo eu insisto eu acredito na constituição não fui eu que fiz e aquilo que eu aliás eu vi agora pouco por isso que eu quero pedir desculpas se eu saí entrado porque eu tinha um projeto meu tramitando agora na constituição de justiça e uma das coisas que lá acabaram de assentar foi exatamente isso ou nós obedecemos a constituição ou então nós não temos mais regra nenhuma então para concluir para concluir o que nós estamos preconizando é o que o próprio supremo reconheceu ou também o supremo não vale nada o supremo reconheceu vejam só em primeiro lugar o marco o marco temporal então nenhum índio do brasil vai perder terra que estava ocupando no dia 5 de outubro de 88 ponto isso ninguém isso ninguém contradita o próprio supremo já definiu isso o que está lá desde 5 de outubro é o que está na constituição as terras ocupam ocupam quando? na promulgação da constituição e o que o o que o congresso nacional através representando a população brasileira o que ele quer é exatamente preservar isso porque é preciso também reconhecer tudo bem que nem ele disse que é nulo é nulo e está na constituição claro que é nulo mas ninguém nos impede de fazer como ele está propondo que pelo menos se o governo federal para acabar com isso a minha fala se o governo federal faz uma licitação pública e vende terra o governo federal faz uma licitação pública chamar todo mundo quem quiser comprar compra a pessoa vai lá compra recebe o título e agora recebe uma banana porque disse que não podia dar o título o mínimo que tem que fazer é pagar a terra tudo bem paga para o cidadão que foi ludibriado só isso ninguém quer tirar nada de ninguém a gente o que se prega é apenas a possibilidade de ser justos com todos os brasileiros me perdoem mas essa é a forma que eu imagino que nós devemos como legisladores encarar obrigado presidente presidente pela ordem agradeço ao deputado Osmar serralho pela exposição deputado Ivan Valente presidente queria como líder bancada entendo que é o plenário para ter que pronunciar lá a respeito da sessão solene pediria dois minutos a vossa excelência para saudar a mesa e os que estão aqui no plenário como o deputado Sarney o fez já por favor presidente aberto obrigado presidente queria saudar toda a mesa queria saudar as lideranças indígenas em nome do Partido Socialismo e Liberdade dizer que a questão indígena no Brasil virou uma questão muito explosiva no momento é uma questão explosiva e ela está ligada à questão da terra e dos altos interesses da expansão da fronteira agrícola no nosso país ela não é uma questão técnica nós estamos discutindo aqui é uma questão política e não é à toa que para além da PEC 215 que é de 2000 nós temos aqui um PLC 227 de 2012 tramitando e que a nossa bancada foi responsável pela obstrução da urgência aqui 20 dias atrás que ia ser votada a urgência atropelando todos os procedimentos da casa para correr para definir como é que se demarca a terra indígena passando pela pela Embrapa passando por outros ministérios entende? rebaixando a Fulmai Ivan Valente perdão há um orador por favor obrigado há um orador com a fala e até agora vocês tem sido assim todos nós aqui presentes vamos ouvir então o orador então presidente eu queria dizer o seguinte na verdade são muitos interesses que estão em jogo e certamente os interesses são econômicos e são da bancada do agronegócio nessa casa que não é fraca eles já aprovaram o Código Florestal aqui já atropelaram isso com dois anos de resistência e de batalha e agora a questão indígena é a bola da vez então nós queremos dizer o seguinte primeiro não é só a inconstitucionalidade que é francamente desculpe o deputado Osmar Serralho mas ela é totalmente inconstitucional terras indígenas são terras da união entende? só isso eu acho que isso é o suficiente trazer para o Congresso Nacional a demarcação de terras indígenas para uma maioria circunstancial de bancada ruralista nunca mais fazer uma demarcação de terra indígena no Brasil e retirar do órgão do Ministério da Justiça da FUNAI e parece um atentado digamos aos direitos dos povos indígenas e eu queria finalizar dizendo, presidente o seguinte eu vi a lenda um texto hoje dos de uma antropóloga muito conhecida chamada Manuela Carneiro da Cunha e ela dizendo o seguinte que agora essa mesmo TLC que eles querem passar porque é mais rápido que a PEC porque precisa de menos quóbulo que a PEC né é isso mesmo que a TLC está falando em fronteiras áreas de fronteira áreas para hidrelétricas mineração abrir toda a questão das terras indígenas e a forma como se demarca as terras indígenas e ela estava lembrando que na Rapoda Terra do Sol deputado Almeyessar eu cumprimento os índios Makuxi e Uapiramas eram exatamente chamados de as muralhas do sertão eles foram responsáveis pelas fronteiras de território brasileiro foi a resistência deles que marcou o território brasileiro logo esta é a história deles o território de Roraima se eles tem se eles tem os Yanomamis os Waimiri Atuari e os índios da Raposa Serra do Sol nós devemos saudar porque isso é território de biodiversidade isso é território onde se preserva floresta água o assolo e que interessa ao povo brasileiro isso não é só produção de carne de soja e essas questões por isso nós estamos num grande debate aqui a questão indígena tem que ir para toda a sociedade e eu queria que a bancada ruralista estivesse aqui para ouvir exatamente isso obrigado presidente senhor presidente obrigado senhor parlamentar quero só deixar claro e esclarecer que é regimental em qualquer sessão em qualquer tempo o líder do partido pedir a palavra é regimental todos aqueles que foram inscritos que fizeram que relacionaram seus nomes todos eles terão a palavra senhor presidente só questão do esclarecimento na fala de vossa excelência quando se tratou dos deputados presentes do grupo de trabalho entendi na sua fala de que nós teríamos a fala o direito a palavra tanto quanto os deputados sem precisar fazer inscrição não 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 isso nunca foi dito está gravado as inscrições são mantidas foi bem entendido não não claro estou cegando a palavra aos parlamentares líderes porque é regimental agora veja bem em momento algum essa presidência disse que estaria cedendo a palavra não mas eu me retiro após a apresentação tem que haver inscrição porque se não houver uma inscrição e todos pedirem quatro, cinco de uma só vez fica um pouco desorganizado eu me retiro ao grupo de trabalho que vocês falaram ao grupo de trabalho nós combinamos na reunião passada que durante a fala falaria um parlamentar e falaria um indígena isso no momento específico obrigado ao presidente para darmos seriedade justamente sobre isso porque o professor pelo que foi informado há 17 horas ele tem que sair faltam dois expositores serão 30 minutos portanto eu como autor do requerimento quando for fazer minhas indagações será no momento da saída do professor eu gostaria muito a questão política vai ser debatida depois mas me interessa muito esclarecer questões da constituição a pergunta que eu faço a vossa excelência eu como autor se eu posso fazer essa pergunta para o professor e para a mesa e ele ao final responde e os demais responderão depois porque senão eu não vou fazer as perguntas que eu faço que é dirigida a mesa mas principalmente a ele a não ser que ele possa ficar até o final doutor Dalmo Dallari vai deixar o seu número o seu e-mail para que vossa excelência faça a posteriori os seus questionamentos eu inclusive como um dos autores já abro mão até para ceder vamos dar sequência aqui desejo para o dois oi falo mas dá para fazer a minha falação passo a palavra agora ao senhor doutor Carlos Frederico Marés para a sua exposição vossa senhor e disponibilidade até 15 minutos ah não está está sim por favor ele é muito a mesa pequena para tantos oradores ilustres e competentes doutor doutor o professor Dalari esmissou os três pontos centrais muito precisamente eu gostaria de aprofundar um pouco mais principalmente depois da apresentação do deputado Osmar Cerralho por duas razões primeiro porque conheço muito o deputado é do meu estado e eu reconheço como um grande deputado um grande representante do estado do Paraná um homem muito sério muito diligente que tem defendido o direito das populações em geral e por isso me estranhou muito a fala dele me estranhou muito e eu tenho na minha convicção mais íntima lá do fundo do meu coração que o deputado Osmar Cerralho está equivocado porque não entendeu exatamente o alcance desse maldito PL que está apresentado por isso eu vou falar da maldição do PL ou da PEC perdão a maldição da PEC qual é a maldição deputado Cerralho talvez porque ela é muito filigranicamente colocada vossa excelência não atingiu o seu fundo vejam vocês em 1988 uma constituinte para democratizar o Brasil e fazer com que a democracia vigorasse e que todos os povos tivessem direito fez uma mudança essencial nos direitos indígenas não é que os índios não tivessem direitos antes não tinham e tinham terras demarcadas muitas vezes mal demarcadas que geraram conflitos geram até hoje mortes infâmias doenças geram até hoje vergonha para nós brasileiros como é o caso do sul do Mato Grosso do sul onde as terras foram torcamente demarcadas em pequenas ilhas que não servem aos índios Guarani e Caluá de lá era antes da constituição o pouco direito antes da constituição assim mesmo era direito dos povos indígenas reconhecidos há muito tempo desde que o Brasil era colônia mas a constituição mudou e a constituição mudou exatamente o que? mudou dizendo que os índios tem direitos originários sobre a sua sociedade mesmo sobre a sua cultura e sobre as terras que ocultam direitos originários e aí deputado Osmar Serralho direitos originários não é qualquer direito não é direito de compra e venda não é direito que alguém foi ludibriado pelo vendedor direitos originários é direito de sempre os povos indígenas têm direito desde sempre às terras que ocupam assim disse a nossa constituição e a nossa constituição foi chamada de constituição cidadã esse é o mérito essa é a razão esse é o direito posto e qual é a maldição? a maldição é que esta PEC tenta retirar aquele direito pelo como? pelo modo de fazer pelo jeitão de fazer a coisa e pelo jeitão de fazer a coisa retirar o direito querem ver? vamos lá vamos ler a PEC e o professor Dalmo Dallaro já demonstrou isso primeiro essas terras indígenas não são mais inalienáveis a não ser depois que o congresso nacional homologue ou aprove a demarcação mas a demarcação é um ato menor a constituição não deu direito a demarcação deu direito a terra a demarcação é só o jeitão de a gente dizer qual é a terra quando se coloca todo o direito em cima da demarcação você retirou o direito a terra porque aí o direito a terra só vai existir se houver demarcação é isso que está escrito aqui e ao estar escrito assim está dizendo não há mais direitos originários sobre a terra e aí mudou a constituição na essência do direito colocado aí voltamos não há 87 um ano antes da constituição voltamos a antes do século 19 onde os índios não tinham direito a terra essa é a proposta da PEC um dois não ficou só nisso isso é o pior é o mais feio é o mais terrivelmente retirador de direitos por isso deputado Sá não é verdade quando o senhor diz é verdade que o senhor diga mas não é verdade a consequência do que o senhor diz que até que reconhece os direitos estabelecidos no capítulo do artigo 231 não é o artigo 231 os direitos são originários e aqui já não são mais mais uma coisa mais uma coisa quando coloca a possibilidade no artigo 49 de aprovar a demarcação e o ratificar as já homologadas significa que todos os direitos as terras tidos mesmo antes de 88 estão sob a vontade e o congresso e isto é inconstitucional pelo que o professor Dalmo Dallari já disse mas é pior que é constitucional é pior porque não é só ferir a constituição ferir a dignidade do povo brasileiro porque a dignidade do povo brasileiro exige que quando se é reconhecido um direito que esse direito seja mantido porque a constituição também diz que os direitos mantidos no capte serão direitos para sempre dos povos indígenas aqui senhores deputados e deputados Marcerralho especialmente eu não posso entender como vossa excelência aceita uma proposta em que até mesmo o raposo a serra do sol já discutida no supremo tribunal federal e aprovada tem que ser homologada novamente pelo congresso eu não estou falando diz sim diz aqui diz diz isso a possibilidade de homologar as terras ora portanto o senhor já retirou o que que tem na PEC então então nós temos nós temos aqui uma boa notícia temos uma boa notícia a notícia é que a porta a ratificação é todas aquelas já homologadas o congresso até que não quer modificar essa é uma boa notícia sim só para esclarecer houve uma emenda e foi retirada de desculpa é para não ok debatermos ok volto então então esse assunto está resolvido volto ao seguinte eu quero dizer deputado Marcerralho uma pequena coisa ato administrativo é um conceito jurídico e vossa excelência sabe o que é ato administrativo é o ato do executivo o que a lei pode fazer e o senhor tem toda a razão o ato administrativo tem o princípio da legalidade tem que haver um fundamento da lei o que a lei tem que dizer e diz determina que deve ser demarcada a terra indígena eu já disse a terra indígena não é tão importante importante é o direito sobre a terra mas a demarcação a demarcação tem que ser feita e a constituição até deu prazo que a união não cumpriu mas isso é um ato administrativo o ato administrativo é único o ato administrativo diz assim aquela terra o que o congresso tem que dizer o que a lei tem que dizer e não disse e muita coisa ainda não disse porque eu mesmo fui testemunho fui presidente da FUNAI e vim aqui ser congresso várias vezes tentar fazer o estatuto das sociedades indígenas que até hoje dormem em uma das gavetas do congresso e isso o congresso não está discutindo porque tem que fazer a lei e lei lei não é dizer que a terra e a anomama é aquela lei é dizer tem que ser garantida a terra de todos os povos indígenas a lei que o congresso não fez acabou sendo feito pela organização internacional do trabalho a OIT e a OIT fez uma lei e o governo brasileiro aprovou e o congresso nacional ratificou portanto é lei interna e a lei garanta a lei a convenção 169 garanta exatamente o contrário do que diz aqui garanta o reconhecimento das terras independentemente da demarcação claro que a última coisa eu acho que de meu tempo já lá se vai a última coisa que eu queria dizer o seguinte deputado Osmar Serralho engano seu de que as terras devolutas podem ser confundidas com as terras indígenas ou que a união não possa demarcar terras por devolutas serem terras devolutas são as que não são privadas públicas nem indígenas portanto se a indígena não é devoluta e portanto é a união que tem que dizer não os estados quais são as terras indígenas onde está o limite o limite tem que ser definido por ato administrativo além do mais e a última coisa que eu falo acho que meu tempo já está indo embora não está? a última coisa que eu falo aqui porque eu continuarei falando em outros lugares em outras instâncias e como diz o professor Dalmo Dallari no Supremo se for necessário lá estaremos a última coisa que eu tenho pra dizer hoje aqui é o seguinte demarcação de terras indígenas homologação é um ato técnico é um ato de dizer aonde que é é aqui ou é aqui marcamos aqui ou marcamos a colar é um ato técnico os deputados estão eleitos e ganham seus salários para fazer atos técnicos não para discutir políticas e a política indígena está discutida na constituição a política indígena já está dita no artigo 231 completa os deputados fazerem leis façam-na não rompendo com a constituição mas a mantendo e protegendo como a constituição sempre quis cada vez mais o direito dos povos indígenas muito obrigado agradeço ao senhor Carlos Frederico Marés pela sua exposição comunicando que passaram por esta comissão também padre deputado Luiz Couto também doutor Grilo quero apenas relembrar quero apenas relembrar e isso está gravado que quando iniciei os debates antes dos debates fiz a seguinte leitura e está gravado ao final de todas as exposições iniciaremos os debates passando a palavra primeiramente aos parlamentares e aos representantes indígenas do GT inscritos e depois aos demais participantes deixamos bem claro que a inscrição tinha de ser feita e tem de ser feita apenas para esclarecimentos às vezes alguns companheiros ou companheiras que se esqueceram disso passo a palavra agora ao doutor Marivaldo secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça vossa senhoria dispõe de até 15 minutos boa tarde a todos quero cumprimentar os membros da mesa em nome do deputado Limpo Portela cumprimentar as lideranças é preciso o som para o doutor Marivaldo som quero cumprimentar todas as lideranças indígenas aqui presente e parabenizar os parlamentares pela pela realização desse debate pela oportunidade desse espaço para debater um tema que talvez seja o tema mais conflitivo hoje em termos fundiários no Brasil hoje é um tema que inclusive ocupa grande parte da pauta do Ministério da Justiça inclusive o ministro não pôde estar aqui presente porque está no Mato Grosso do Sul num diálogo com as comunidades indígenas com os povos indígenas com os produtores e o governo do estado para a busca de uma solução de uma solução pacífica do conflito instalado naquele estado em torno da demarcação de terras indígenas aliás é importante destacar que a demarcação é uma obrigação constitucional imposta ao poder executivo e nós temos o dever de efetivá-las e temos o dever de efetivá-las da forma mais pacífica possível da forma em que não haja violência não haja perda de vidas tanto de povos indígenas como não indígenas e é nessa perspectiva que o Ministério da Justiça vem se debruçando ao longo de meses já de diálogo tanto com os povos indígenas como as comunidades não indígenas que estão em áreas que podem eventualmente ser demarcadas e é nesse sentido que temos trabalhado muito em busca de medidas que possam melhorar o procedimento de demarcação no sentido de conferir a ele maior transparência de melhorar o debate durante o procedimento da demarcação e nesse contexto nós acreditamos e já manifestamos isso durante a tramitação dessa PEC na CCJ que essa PEC não contribui para o aprimoramento desse procedimento com todo respeito aos parlamentares autores da medida e que defendem a medida e já dialogamos um pouco também sobre isso nós acreditamos que essa PEC pode contribuir para acirrar ainda mais o conflito atualmente existente não contribui para a busca de uma solução pacífica dos conflitos atualmente existentes nós acreditamos que essa solução pacífica passa sim pelo aprimoramento do procedimento mas que não será não é necessário para isso alterar a constituição ou até mesmo alterar o decreto atualmente existente acreditamos que o caminho da transparência e da oportunidade para o contraditório e legítima defesa de todos os interessados pode ser um caminho adequado para se chegar a um processo efetivo um processo que tenha o menor nível de conflito possível porque certamente essa solução pacífica é melhor tanto para os povos indígenas como para os trabalhadores rurais que eventualmente estejam nas terras então nesse sentido entendemos que essa PEC não contribui entendemos também data máxima vênia que ela incorre em vício de inconstitucionalidade tendo em vista que acaba de certa forma restringindo a atividade que foi atribuída ao poder executivo mas principalmente porque ela coloca em risco um direito um direito que foi assegurado aos povos e comunidades indígenas então é com essa perspectiva que a gente segue dialogando tanto com as comunidades tanto com os povos indígenas como com os trabalhadores que eventualmente ocupam essas terras que estão em fase de demarcação para procurar um outro caminho um caminho que leve a uma solução pacífica desse conflito que é o dever do poder executivo demarcar mas demarcar de forma a preservar o máximo possível todos os direitos dos cidadãos interessados ali porque todos os cidadãos que estão ali são cidadãos brasileiros e merecem e devem ser resguardados por qualquer órgão público por qualquer poder que vá interferir em suas atividades cotidianas então é nesse sentido sendo bastante breve e abrindo oportunidade para a continuidade que contribui substancialmente para a consolidação da nossa democracia e para debater um tema de tamanha complexidade que merece ser debatido ouvindo todos os lados todas as partes interessadas e por isso a riqueza e a oportunidade dessa audiência muito obrigado senhor presidente dois posicionamentos primeiro posicionamento doutor Marivaldo Pereira fala pelo Ministério da Justiça quero também deixar claro que o GT é composto de 13 representantes parlamentares fora os 10 representantes da comunidade das comunidades indígenas todos os parlamentares ou do agronegócio ruralistas ou ambientalistas foram devidamente comunicados foram comunicados por telefone foram comunicados por e-mail e os nomes das pessoas dos gabinetes que receberam o e-mail também está registrado na comissão de legislação participativa que tem dado apoio ao GT Terras agradeço a todos e parabenizo pelas brilhantes exposições após as exposições dos nossos convidados passemos então aos debates comunico as regras de condução para a realização dos debates como é de praxe nas audiências públicas públicas deste grupo de trabalho gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação das questões é de dois minutos seja para os parlamentares seja para os indígenas os expositores terão prazo de três minutos para responder as questões informo que a palavra será concedida alternadamente aos parlamentares presentes e as lideranças indígenas por ordem de inscrição deputado Domingos Dutra até inclusive por um acordo feito com o doutor Dalmo Bellari o autor também há dois minutos três minutos para meiarmos senhor presidente eu portanto não vou vou dispensar todas as formalidades cumprimentos iniciais mas queria dizer primeiro eu acho que o povo brasileiro tem que agradecer aos povos indígenas pela preservação deste país pela preservação principalmente principalmente da Amazônia se não fosse as reservas indígenas esse Brasil seria hoje um imenso deserto é bom lembrar que já foi dito mas lembrar que terras indígenas pertencem ao povo brasileiro a União aos índios compete o uso dos recursos naturais e quem tem preservado os recursos naturais tem sido os povos indígenas portanto defender os povos indígenas é defender todos os não indígenas deste país segunda constatação deputado Osmar que eu tenho o maior carinho esta PEC não está solta no ar a um conjunto de medidas legislativas e de ações administrativas do poder executivo e de ações do poder judiciário portanto ato de estado que são verdadeiros ataques àqueles que todos nós devemos que são os povos indígenas portanto ao analisar a PEC você tem que colocar nesse contexto mineração arrendamento e outros atos jurídicos que estão tramitando aqui eu queria perguntar portanto o deputado professor Dalmo e extensivo aos demais se essa PEC também não ofende o artigo 60 inciso 4 quando diz que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais os indígenas não agem nem só como indivíduo eles agem enquanto coletivo a cultura indígena não tem nada a ver com a nossa cultura capitalista individualista portanto perguntaria se não ofende pergunto se não ofende o artigo 1º da constituição que diz que é fundamento da república brasileira a cidadania e a dignidade da pessoa humana essa PEC se for aprovada jamais haverá qualquer tipo de demarcação de terra indígena de áreas quilombolas e de área de preservação ambiental até o terceiro ponto que eu pergunto se não ofende a constituição para fortalecer esse argumento se não ofende o artigo 3º que diz que são objetivos fundamentais da república constituir uma sociedade livre, justa e solidária erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos sem preconceito de origem raça da coridade na hora que quer se tirar o direito dos índios é fortalecer um preconceito de que índio não vale nada índio não trabalha e que é um atrapalho portanto eu pergunto se isso também não aumenta o leque de inconstitucionalidade pergunto e já foi dito aqui pelo doutor Marés aqui em cumprimento mas queria ouvir de forma enfática de todos se essa PEC não ofende a convenção 169 da OIT que o Brasil assinou e o congresso aprovou não foi o ato do poder executivo é um ato do congresso e essa convenção 169 da organização internação do trabalho é muito clara sobre o direito não só dos índios mas das comunidades tradicionais dos quilombolas do qual eu sou originário dos extrativistas e assim por diante e queria encerrando perguntaria e o doutor Marés também isso fez referência mas vale para outras questões porque o deputado Osmar com a sabedoria jurídica que é possuidor ele falou que que há um conflito entre os entes federativos união e estados na questão das terras devolutas embora que eu já concorde com o doutor Marés mas eu lhe pergunto a união não pode fazer uma demarcação de terras embora tenha um terro do estado dentro da hierarquia dos entes federativos e por fim como foi colocado pelo deputado Almir aqui eu cumprimento ele esteve aqui como parlamentar é direito todos os parlamentares que propõem iniciativas tem ou não tem leis que regulamentam o processo de demarcação de terra indígena porque o que disse o deputado Almir é que não há parâmetro legal há só ato do poder executivo então eu queria tirar essa dúvida eu não tenho dúvida mas nós estamos falando aqui para milhões de brasileiros afinal de contas tem ou não tem lei a FUNAI faz as coisas como se diz no Maranhão a Alossé o poder executivo age de forma autoritária e até porque para encerrar mesmo ao longo da história o poder executivo federal sempre conspirou contra os povos indígenas basta eu falar o relatório Figueiredo o que foi feito pelo antigo serviço de proteção ao índio contra os povos indígenas portanto obrigado parabéns a todos obrigado deputado Domingos Lutra professor Dalmo Dallari três minutos eu ouvi muito atentamente de que na verdade não há divergências entre nós nós estamos de pleno acordo e eu também acho isso quando eu fiz referência por exemplo a proibição de restringir direitos que é constitucional a garantia do ato jurídico perfeito quer dizer isso tudo se enquadra nessa proibição constitucional de redução de direitos e garantias individuais e realmente eu acho que a PEC está incidindo nisso então quando ela fala e o professor Marés mencionou isso nesta hipótese de ratificação da demarcação óbvio que está implícita a não ratificação então o que se pretende é a desratificação ela não ratifica então eu volto atrás tira o valor da demarcação já realizada mas eu queria aproveitar essa sua colocação para dizer isso é que na verdade a constituição estabelece diferença no tocante o professor Marés também lembrou isso a natureza dos atos e quando diz isso cabe ao congresso nacional dispor sobre todas as matérias de competência da união dispor sobre as matérias é em abstrato é fixar regras é normatizar tem nada a ver com participar do processo administrativo de demarcação e o que está na PEC é isso uma participação no processo administrativo então isso contraria a própria constituição no ponto relativo a separação dos poderes que é um ponto fundamental é inarredável da nossa constituição não é admissível qualquer tipo de proposta que diz a constituição tendente a abolir essa é tendente a abolir sim porque aos poucos com enfraquecimento com a retirada de uma parte se acaba na abolição então na verdade eu só reafirmo e vejo que nós estamos de acordo eu não tenho nenhuma dúvida quanto a inconstitucionalidade múltipla da PEC 215 ela é inconstitucional sob muitos aspectos e por isso eu tenho a convicção de que se por acaso pela pressão do agronegócio ela chegar a ser aprovada pelo congresso nacional a essa altura eu acredito que discussões como essa até vão fazer os parlamentares pensarem mais de uma vez mas se por acaso passar sem dúvida alguma logo nós estaremos no supremo tribunal e se for o caso nós iremos à corte interamericana para denunciar esta violência contra os direitos indígenas que são direitos constitucionais este grupo de trabalho parabeniza e agradece ao professor Dalmo Dallari que já havia pedido para se ausentar dessa audiência pública com os nossos respeitos e a nossa admiração obrigado professor passo a palavra agora representando o povo trocar Aulivan Boa tarde Sr. Presidente 3 minutos 2 minutos e 3 para a resposta Boa tarde Sr. Presidente boa tarde a todos e todas na verdade eu tinha vários questionamentos a se fazer Sr. Presidente a gente vê a exposição do deputado do ex-deputado Almiçá e do deputado Osmar Serabi da impressão assim de vocês que a fundo não conhece o papel parlamentar o legislador ora na constituição do nosso país é claro os poderes são harmônicos mas independentes entre si tanto que a constituição ela 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 diz qual o papel de cada poder vossas excelências fazem uma confusão tão grande na defesa do agronegócio na defesa própria do agronegócio que esquece a convenção 69 que esquece que aqui dentro desta casa tramita o estatuto do índio há mais de 23 anos e não tem conhecimento de nenhum de vossas excelências brigando para que o estatuto dos índios fosse aprovado nesta casa e aí sim vossas excelências estariam munidos de falar que estavam pensando no bem-estar indígena agora retirada de direitos respeitando as convenções respeitando a constituição do nosso próprio país em benefício próprio isso não cabe mais vossas excelências têm que assumir o papel do agronegócio assassinos matadores de gente de respeitadores da lei caloteiros e a bancada ruralista defende isso assim veementemente lá em Raposa Serra do Sol vocês só esqueceram de dizer que além da cooptação de alguns indígenas que já viviam na cidade da violência cometida pelos arrojeiros o tiroteio em cima de mulheres crianças e velhos existiu passando a televisão em rede nacional então vossas excelências não está morando aqui sem o debate no devido momento deputado Almir Sá com a outra questão que foi colocada aí relacionado aos títulos isso é de responsabilidade do governo do estado faz politicagem com os títulos distribuindo para a grande fazenda por apoio político não é responsabilidade dos indígenas não e mais ainda além das indenizações que são feitas das benfeitorias em terra indígena é responsabilidade do INCRA reassertar todos aqueles que estão dentro do território tradicional e isso não foi colocado aqui então portanto assim pela leitura do que a gente viu pelo papel da nossa carta magna não precisa mais ninguém dizer acho que só precisa vocês se convencerem de que a proposta é inconstitucional e quando forem fazer defesa de nós indígenas por favor se munam de coisas que realmente convençam a nós porque o que foi apresentado aqui e que a gente viu não convenceria a vocês mesmo era isso boa tarde vou pedir ao deputado Osmar Cerrado tenha um minuto e meio a dois depois deputado o ex-deputado Almir primeiro uma informação é só observar na PEC há uma emenda minha onde suprime a expressão em relação a ratificação portanto ninguém está mexendo em terras demarcadas a PEC só está tratando de possibilidade de outras futuras demarcações agora eu não tenho o que muito falar eu só estranho quem abre a constituição está aqui a constituição diz assim é assegurado é garantido o direito de propriedade então todos nós temos direito ilimitado a propriedade o que caracteriza o direito é exatamente ele ter limites eu sou dono de um sítio eu posso fazer no sítio o que eu quiser eu posso comprar um terreno à margem de um aeroporto e fazer um prédio de 70 andares eu sou dono direito de propriedade o direito só existe uma coisa é a propriedade outra coisa o direito a propriedade uma coisa é a liberdade outra coisa o direito a liberdade tem limites e o que nós estamos aqui dizendo é o seguinte alguém tem que dizer qual é a demarcação ninguém quer dizer que os índios não tem direito à terra o que apenas a gente quer dizer é o seguinte até onde vai isso quem é que vai dizer até onde vai essa margem é o povo brasileiro através do legislativo ou em algum lugar na constituição está escrito que cabe ao executivo só isso ah mas é a FUNAI é a FUNAI mas a FUNAI é porque a lei diz aí tudo bem hoje a FUNAI diz porque o legislativo disse vá lá e faça ou nós rasgamos eu lamento o que eu vi aqui nós estamos discutindo dizendo que nós temos direitos administrativos que não precisam obedecer o princípio da legalidade tudo bem então rasgo o artigo 37 da constituição de novo quem estuda a tripartição a separação dos poderes sabe que a tripartição é uma teoria que foi posta para que ninguém fosse dono absoluto do poder e poder executivo que nós estamos falando que ele que faz tudo FUNAI poder executivo o decreto ele executa executa por isso que a constituição diz princípio da legalidade onde é que está a lei que diz que o executivo pode demarcar só para concluir é o estatuto do índio mas por que é o estatuto do índio porque é uma lei quem fez a lei o congresso portanto é o congresso que tem competência a gente só está dizendo uma coisa que eu eu consigo entendendo que o povo brasileiro decidiu que está na sua constituição que legislar sobre população e a própria palavra já disse compete ao congresso nacional legislar sobre população indígena ah mas isso não é legislar sobre população de novo uma discussão civilina que não cabe nem aqui trazer à tona desculpe muito obrigado eu gostei de ver as colocações das dois lados nós vivemos um país democrático e isso que é importante é o debate é as divergências de ideias a gente tem que respeitar as pessoas eu respeito a comunidade indígena respeito os parlamentares como também quero ser respeitado com as minhas opiniões e nesse sentido eu volto as colocações do relator Márcio Serrago num aspecto e também que o próprio Dallari o ministro Dallari e o ex-presidente da FUNAI Carlos Federico Marece que a terra dos índios é dos índios está na constituição é dos índios e isso eu também concordo apenas estamos discutindo e aqui presente ainda vai num longo debate o parâmetro legal dessa demarcação não é a FUNAI para ela ela faz o parâmetro e nós queremos que esse parâmetro e esses procedimentos tenha uma lei que rege hoje é o decreto 1775 da 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 república esse decreto é que está dizendo quais são os procedimentos que vai demarcar e não tem como o que vai demarcar é ele próprio o deputado mas não quer fazer a lei para ele próprio demarcar não dá para me entender isso com tudo que eu ouvi do jurista do presidente da FUNAI não dá para entender eu vou demarcar eu regulamento a norma para ir a própria demarcar isso não está certo é isso que o parlamento tem que fazer e está onusso há muito tempo está onusso há muito tempo e se cometerem injustiça com as terras tradicionalmente ocupadas seguramente o supremo vai derrubar não tem não tem para concluir presidente terras ocupadas para adicionamento são dos índices pronto fim é a minha colocação acho que vocês entenderam o que eu quero colocar eu não quero que o executivo estabeleça a norma para ele próprio cumprir essa é a minha colocação vou sair dois minutinhos e já volto presidente obrigado deputado Almir Sá seguindo a nossa lista de inscrições deputada Janete Capiberib PSB Vossa Excelência dispõe de dois a três minutos para uma indagação no máximo e da mesma forma os expositores para podermos dar celeridade ao processo obrigado senhor presidente lideranças indígenas componentes da mesa pena que o doutor Dalmo teve que se retirar nós tínhamos questionamentos a fazer ele mas vamos fazer ao professor Carlos Frederico Maresguia lideranças todas as lideranças indígenas presentes nessa reunião do grupo de trabalho paritário formado por nós parlamentares e por vocês as lideranças indígenas e muito bem conduzido pelo presidente que a gente chama eu costumo chamar de mediador deputado Lincoln Portela esse debate ele é muito muito importante de acontecer sobre a constitucionalidade ou não da PEC 215 uma emenda constituição eu na manhã de ontem estive com 60 lideranças indígenas numa segunda oficina de povos indígenas do meu estado do Amapá e do norte do Pará que estavam debatendo mineração gestão territorial e a convenção 169 da OIP são assim questões estratégicas que com apoio de uma ONG da Noruega eles conseguem se juntar os índios com organizações pró-índios também para avançarem no debate para ter clareza como a Sônia que está aqui no Congresso tem sobre as questões eu vou passar direto as perguntas são inúmeras eu colocava para eles ali que são inúmeras as matérias que tramitam aqui no Congresso Nacional e que traduzem que significam perda de direitos se vossa excelência não quiser fazer uma pergunta e falar e externar as suas considerações por mais dois minutos tenha liberdade para isso também então nós estamos aí daríamos os cinco minutos normais não, não eu vou só fazer a pergunta no caso não queira fazer a pergunta porque eu tenho que estar em dois lugares agora eu tenho que ir na sessão caso vossa excelência não queira perguntar mas externar o trabalho que vossa excelência vem desempenhando nesse importante GTPRs que nós temos aqui vossa excelência tem a liberdade não vou fazer não vou fazer porque são tantas as atribuições que nós temos aqui dentro no mesmo momento que eu vou fazer para o professor Carlos Maris Guia é Maris Guia Maris Guia Maris Guia Maris Guia Maris Guia Maris Guia meu presidente o senhor conseguiu eu estava aqui querendo ser bem ser rápida para ir cumprir os outros compromissos também então essa no seu na sua avaliação essa audiência deveria ser suficiente em respeito à convenção 169 para arquivar a PEC 215 o PLP 227 e outros projetos que tramitam nessa casa que significam retirada de direitos dos povos indígenas e os direitos os direitos individuais dos povos indígenas e do povo brasileiro como um todo porque a destruição do ambiente do meio ambiente no nosso país vai afetar as gerações presentes e as gerações futuras eu vou ficar só nessa pergunta obrigada deputado você nem está na questão de ordem não? sim não, ok aqui tem inscrição antes de passar a palavra ao doutor Carlos Frederico Marés lembrando sempre que deputada Janete Capiberí tem sido uma guerreira trabalha muito nessa casa com toda a competência e me perdoe deputada se por acaso fiz com que vossa excelência ficasse um tanto quanto ansiosa mas foi para facilitar a sua fala e querendo ouvir a sua palavra para enriquecimento enriquecimento do debate obrigado deputada Janete deputado eu conheço a deputada Janete Capiberí e dela não me conhece evidentemente mas eu a conheço da sua história a sua trajetória e tenho muita honra de estar presente em uma mesma sala com ela só isso já me engrandece eu não tenho a menor dúvida deputada que esta PEP tem que ser arquivada pela sua inconstitucionalidade e quanto a isso eu não tenho a menor dúvida e tenho certeza que o relator vai entender assim com um pouco mais de conversa e um pouco mais de entendimento tenho certeza portanto agora dizer que esta reunião para os efeitos da convenção 169 seja uma consulta não está dentro da minha ideia a respeito de consulta a minha ideia de consulta ela é muito mais profunda do que esta reunião no sentido de que ela teria que chamar e eu acho que uma boa parte já está sendo feita com o grupo de trabalho mas para ser a consulta que a que a que a convenção 169 exige teria que ter uma participação muito maior nas aldeias explicação dizer qual é o fundo qual é as razões disso eu enalteço a presença dos índios que estão presentes das lideranças e de todos os índios porque são os que se mobilizam e estão sendo mobilizados mas é preciso e eles sabem também que quando se leva para a aldeia é complicado explicar é complicado contar então isso precisa ser feito agora eu só queria lembrar uma coisa deputado Janete que evidentemente a senhora sabe no processo constituinte o capítulo dos índios foi discutido com os índios eu tive o prazer de estar na área raposa será do sol discutindo com os macuxi o que seria a constituição para que serviria a constituição então aquilo que foi criado eu acho que aquilo foi embora informal sem goitê ainda nós fizemos nós foi feito de certa forma por isso ela é tão significativa e por isso os índios defendem com tanto amor essa nossa constituição brasileira Paulo Tupiniquim você me dispõe de até de dois a três minutos para o seu questionamento ou sua fala boa tarde senhor presidente boa tarde os deputados presentes meus parentes aqui presentes também boa tarde Paulo Tupiniquim sou do Estado Espírito Santo gostaria de falar na presença do ex-deputado Almiçai e do deputado Osmar Serragli que infelizmente saíram mas assim mesmo vou fazer as minhas considerações primeiro quando o deputado ele se refere aos indígenas de Roraima que no meu entender ele se referiu que os Yanomami não são civilizados que tem os Makuxi os outros indígenas de Roraima que já estão nesse estágio avançado de civilização independente de que esteja civilizado ou não somos indígenas não importa se estamos civilizados ou se lutando não importa que estágio esteja o que importa é que nós somos indígenas e que nós estamos aqui lutando pelos nossos direitos só isso e os nossos direitos tem que ser respeitados e uma outra coisa e uma outra coisa que eu gostaria também de relatar de falar como que uma pessoa pode criar uma coisa uma lei falando que é para preservar os direitos indígenas dito pelo ex-deputado Almiçá uma vez de quem vai legislar sobre isso é a própria bancada ruralista que é contra os direitos das comunidades indígenas se traz para o congresso o direito de passar pela aprovação do congresso a questão de demarcação de terras indígenas nenhuma terra indígena vai ser demarcada porque o interesse sobre as terras indígenas é o interesse econômico e a gente sabe que a maioria de deputados de parlamentares que estão aqui hoje nessa casa são que tem interesse econômico tem interesse nas terras indígenas para estarem produzindo e estarem crescendo financeiramente pensando em si próprio não pensando na população brasileira e uma vez que estamos aqui defendendo o nosso direito como disse a minha parente Sônia nós estamos aqui defendendo o nosso direito e o direito da sociedade brasileira também defendendo o direito à preservação do meio ambiente defendendo o direito do cidadão brasileiro manifestar sua indignação por aquilo que é criado e que não nos apraz e por um outro lado disse o deputado que ele está aqui para falar pelo povo e por acaso nós indígenas não somos povo não nós não temos direito de chegar e reivindicar e falar e mostrar aos nossos anseios aqui também não nós somos povo sim nós somos cidadão brasileiro e mais brasileiro do que muitos que hoje que estão aqui dentro muito mais brasileiro porque pelo menos nós não invadimos não nós já estávamos aqui quando chegaram aqui para dentro nós não chegamos pela janela muito menos pulando cerca de ninguém nós já estávamos aqui ocupando esse território e aí se refere a títulos se refere a títulos gente na minha aldeia lá no estado Espírito Santo Tupiniquim tem um senhor de 105 anos de idade né me mostra um título aí de qualquer propriedade de terra que adquiriu terra indígena me mostra um título aí de 80 anos de 100 anos né que eu vou mostrar o documento vivo que está lá que é o senhor de 105 anos que viveram naquela terra que os pais deles viveram naquela terra que os avós deles viveram naquela terra o nosso direito conforme foi falado né é um direito originário não um direito de 100 anos de 200 anos não o nosso direito é milenar sobre essa terra sobre esse território brasileiro e se fosse para estar reivindicando não era só um pedacinho de terra ali de 10 hectares de mil hectares não né se fosse para estar reivindicando então o direito mesmo era o estado brasileiro todinho né que nós ocupava e que não existia só concluindo presidente e que para nós indígenas e para Deus também não existia fronteira não quem limitou a fronteira para o estado brasileiro limitou a fronteira para os povos indígenas foram os próprios senhores deputados que estão hoje aqui dentro dessa casa foram os próprios senhores legisladores que estão aqui de criar essa fronteira portanto senhor presidente senhores deputados foram presentes né o que nós queremos não é apenas que retire ali aquela emenda que vai fazer lá das terras ali a partir de 88 a partir da constituição né que ia ter que rever o processo nós não requeremos não é só isso não o que nós queremos mesmo é que retire essa questão dessa PEC que retire isso que acabe com isso entendeu e que a PEC não se esgota aqui a discussão senhor presidente não se esgota aqui entendeu porque discutimos aqui acabou esse assunto mas vamos criar outras leis para tentar suprir a PEC então nós queremos que dê continuidade a esse grupo de trabalho que dê prosseguimento a esse grupo de trabalho para que nós possamos estar debatendo as outras questões que vem para poder acabar com o direito dos povos edíticos só isso obrigado deputado Chico Alencar pessoal do Rio de Janeiro eu farei duas perguntas o primeiro é o próprio autor deputado Almir Sá que na sua justificação do projeto diz que cabe ao Congresso Nacional em conjunto com as partes interessadas na demarcação passem a aprovar a demarcação das terras indígenas na sua avaliação já que o senhor diz inclusive que as demarcações foram feitas sem nenhuma consulta aos estados membros da federação gerando até insegurança jurídica quais seriam essas partes interessadas na demarcação de um direito originário de povos nativos que nos precederam a todos aqui que partes seriam essas em segundo lugar claro que a pergunta eu orientei para o deputado o autor do projeto mas vale para toda a mesa a segunda indagação ao doutor Maresi a mesa dos convidados aqui a Sônia o argumento é democrático né o Congresso Nacional como está aqui que representa o povo considerando que hoje da atual legislatura 369 dos 513 deputados foram eleitos financiados por grandes conglomerados econômicos será que não e tanto se fala é unanimidade aqui os 513 dizem que tem que reformar o sistema político como é que são elas e fazer também muitos dizem por demagogia as ruas clamam também não nos representam que representatividade é essa que vai qualificar melhor o direito do povo indígena se você demarca a partir da audiência do legislativo falou-se do Montesquieu lá atrás século XVIII né ora e hoje sistema político brasileiro é inequivocamente representativo não seria uma temeridade essa delegação e por fim pena que o deputado Osmar não está aqui eu continuo considerando que mesmo que se tenha retirado mas fica para a mesa também da PEC as partes em que falam também que é a atribuição do Congresso Nacional ratificar terras já homologadas isso não pode na lei que vai regulamentar essa nova esse novo princípio constitucional se ele vier a vigorar quando se diz assim é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios quem garante que uma regulamentação que está indicada aqui os critérios e procedimentos da demarcação de terras de áreas indígenas deverão ser regulamentados por lei não coloque que tem que revalidar as áreas já homologadas está absolutamente assegurado eu não consigo ver isso aqui doutor Carlos Federico seria é deputado Chico Alencar eu acho que nós temos na sua questão dois problemas graves apontados o primeiro é a própria representação do Congresso Nacional das Assembleias das Câmaras Municipais etc isso é um problema porque nós quando damos para que um colegiado desse tamanho faça um ato administrativo no fundo nós estamos imaginando que o ato administrativo deve passar cada vez cada ato deve passar por uma nova discussão na sociedade brasileira é uma nova discussão na sociedade brasileira portanto não se trata de resolver o que já está resolvido na lei mas se trata de uma nova discussão com a sociedade toda com a gravante que o Congresso tem uma representação como a Vossa Excelência já demonstrou pelo menos não digamos perfeita democraticamente é é é a lei então se nós temos a cada vez e esse é o equívoco do deputado Marcerralho que eu acho que ele tomará conta disso e seguramente vai arquivar essa PEC o equívoco é exatamente de que ao reatribuir ao Congresso o ato administrativo o que se está querendo fazer novamente é negar o direito construído seja na Constituição seja nas leis de que é necessário reconhecer o direito portanto cada vez tem que ser reconhecer novamente o direito pela sociedade e essa é a diferença entre um ato administrativo cuja legalidade é necessária mas portanto a legalidade é precedente nós temos uma Constituição nós temos leis que dizem que como como vai ser a demarcação apesar do 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 deputado Sá dizer que a PEC deverá dar parâmetros a PEC não está dando parâmetros a lei dará parâmetros e pode ser fazer uma lei dizendo quais são os parâmetros da demarcação quais são os parâmetros da demarcação mas não a demarcação fisicamente falada por outro lado é o Sá então evidentemente tentar trazer isso para o Congresso é uma diminuição da capacidade de demarcação portanto é exatamente o contrário do que dizia a Constituição que determinava que fosse feito em cinco anos não foi feito não foi cumprido mas é exatamente ao contrário porque quando todas as vezes que a Constituição diz que deve voltar ao Congresso é porque é para dificultar não é para facilitar quando diz assim terras devolutas concedidas com mais de cinco mil hectares tem que passar pelo cenário tem que ser aprovadas pelo cenário é para dificultar não é para facilitar então toda a lógica dessa da Sapec é para dificultar a demarcação e não para facilitar é o contrário do que se está expondo aqui por isso que eu acho que o deputado Serralho vai entender isso e vai ativar a outra questão deputado a retirada daquela parte que eu acho que é muito bom que se retire aquilo corre o risco de voltar mas ainda sem aquilo a maldição continua para as próximas porque o problema é que a PEC está regida de tal forma que só passa a existir terra indígena depois da aprovação do Congresso isso significa na prática que as terras não são indígenas antes se elas não tem as garantias constitucionais da amabilidade ela não é indígena antes e a constituição diz que elas são indígenas antes a demarcação é um ato final é um ato apenas de reconhecimento e aqui passa a ser o ato principal juridicamente isso que eu acho que o deputado é claro é um pato final é só dizer aqui é estabelecer o limite de onde vai para lá isso o direito e o deputado Osmar Serralho seguramente sabe não mas é isso mesmo porque a terra já é indígena já é considerada indígena se você não tem fronteiras um minuto para concluir um minuto para concluir eu concluo já dizendo o seguinte o que o deputado Osmar Serralho sabe e vai entender é que a diferença é que a regra da constituição a regra existente na constituição a demarcação é meramente meramente administrativa e apenas reconhece o direito existente ao contrário portanto ela declara o direito apenas onde vai o limite do direito do jeito que a PEC está ela é constitutiva ela constitui o direito ela faz o direito e ao fazer o direito significa não havia direito anterior neste sentido é por isso que eu fui tão enfático em dizer a PEC retira o direito originário quebra o direito originário e essa é a maldade dela essa por isso que eu chamei ela de maldição o para trás piorava muito mas representando o povo ninawa runicui perdão a pergunta foi feita deputado um minuto então para responder você objetivo deputado o próprio professor Frederico fala do direito originário e fala da portaria que demarca entendeu que regulamento tem um decreto 1775 que disciplina os procedimentos que ele está falando que tem que ter o próprio professor falou que tem que ter um procedimento porque o direito do direito existe mas para eu chegar naquele direito eu preciso de um procedimento e que hoje é um decreto do próprio demarcator das serras o executivo ele próprio estabeleceu a norma para ele próprio cumpri entendeu não adianta nada estado município ou qualquer um dizer contestar porque no final no final o ministro da justiça bateu uma canetada e dizer não vale nada o que vale é o que nós estamos dizendo que é a portaria que é o parecer antropológico pré-determinado se aquele parecer tem um vício se aquele parecer fraudulento se aquele parecer foi comprado ninguém sabe aquilo deixa um vício e vai eterno porque o congresso foi omisso e não se estabeleceu por lei os procedimentos o que eu fiz colocar uma PEC foi para amarrar a lei para dar o procedimento mas o executivo começa e termina porque ele demarca ele encaminha a mensagem para cá para o congresso nacional que apenas aprova e se porventura encontrar algum problema de ordem de fraude comprova-se que o antropólogo vendeu laudo e tal retorna ao executivo para fazer um novo laudo esse laudo que determina a confusão toda deputado está na história do laudo que é esse laudo que diz aonde é o habitat dos índios aonde é a dimensão dos índios então quando eu proponho isso aqui não é nem uma maldição é o respeito a todos no meu papel de parlamentar o respeito ao cidadão brasileiro para a gente chegar nessa casa e achar uma solução para um problema que está aí que vai se arrastar cada vez mais grave obrigado representando o povo Ninawa Rony Cui boa tarde a todos senhor presidente eu já me senti contemplado em algumas colocações inclusive em perguntas mas eu queria me ater aqui em duas questões que foi abordado pelos expositores a primeira questão é sobre inclusive também reforçando o que o deputado Chico já perguntou também vai me contemplar a resposta é quais são as outras partes interessadas que irão identificar uma terra originária para os povos indígenas e é nesse termo de direito originário para os povos indígenas sobre o seu território é que neste momento o deputado Osmar disse que estávamos falando aqui sobre questões jurídicas sobre este assunto mas eu acho que vai muito mais além de que só uma questão jurídica vai também ao encontro a uma questão humana mesmo a uma questão de assegurar o futuro dos povos indígenas no Brasil e eu fico imaginando deputado o senhor como autor desta proposta como o senhor se sente quando se deita no seu travesseiro se sente vitorioso por estar fazendo esse debate em cima da desgraça dos povos indígenas como dizia minha parenta sonha na 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 terminação dos povos indígenas do Brasil porque é isso que a PEC diz ela não diz que está que está é isso que a PEC diz porque a a decisão de demarcação das terras indígenas vindo para o legislativo significa nunca mais demarcar a terra indígena significa acabar com a origem com a tradição dos povos indígenas acabando com com os povos indígenas aí o senhor vai ver de fato os povos indígenas miseravelmente vivendo nas periferias das periferias das cidades né e então quando se trata de direitos da terra sobre a originalidade dos territórios nós estamos falando antes de 513 anos nós estamos falando de momentos históricos que nossos antepassados viveram né e eu também gostaria de saber quem são essas partes interessadas né que poderiam identificar um outro segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui é com relação o que a constituição já garante né o que a constituição garante é que as terras elas já são reconhecidas eu concordo com com o professor né que esse processo esse termo esse conceito demarcatório ele é o mínimo nesse momento a união tinha competência de demarcar em 5 anos não foi cumprida mas vamos ver também as condições foram dadas para ser cumprida né e quando se fala que já está reconhecida né as terras elas tem que ser respeitadas e eu digo que é inconstitucional que é muito mais além e nem vou pedir desculpa mas eu acho que essa essa proposta ela é imoral porque ela ela vem confrontar a nossa constituição aqui dois artigos apenas que está aqui nós estamos pedindo muito não o que a constituição está dizendo neste artigo 231 é o respeito pelos nossos territórios concluindo né e quero dizer para concluir senhor presidente deputado essa 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 ela não tem interesse coletivo nenhum ela tem interesse da minoria né que planta soja para vender para alimentar porco na China e que se o senhor tem interesse em um ex-deputado de 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 respeitar o direito dos paus indígenas peça o arquivamento dessa peca porque o senhor vai vai fazer história seus filhos vai ter orgulho do senhor porque o senhor está garantindo um direito que é nosso gostava eu perguntaria ao ninawa aonde que vai até onde vai as suas terras eu perguntaria para a comunidade até aonde vai quem vai estabelecer esse procedimento e eu estava da sua pergunta com a dele com referência as partes a lei que vai ser aprovada que vai decidir o estado o federado tem direito a se manifestar o município tem direito a parte que está lá tem direito os direitos não são só da comunidade indígena temos que definir o conflito da divisória vai até aqui vai até aqui por exemplo há situações de que não há área indígena já se comprovou já tem até decisão judicial de muitos casos em que a justiça chegou à conclusão que aquela área pretendida não habitava índio ali até 88 passaram a ser implantado deputado implantados os índios de outras comunidades deslocadas para aquela área que pretende ser demarcada entende o problema ou seja aqui os índios moram aqui se habita milhares não tem problema é dos índios aí a partir daí vamos demarcar não é mais aqui não é lá porque a FUNAI ONGs etc pega os índios daqui e vai jogar lá e isso foi feito em várias áreas em Roraima isso entendeu há um expositor há um expositor na tribuna há um expositor na tribuna então eu eu não eu não senhor presidente eu não abro mão eu não durmo tranquilo porque o que é dos índios é dos índios a eles cabe a terra a eles cabe a terra eu não vou contestar isso de ordem nenhuma de ordem nenhuma eu respeito os senhores respeito a terra dos senhores e onde os senhores habitam eu quero é que o executivo seja responsável na demarcação das terras e não está sendo responsável é só respondendo ao companheiro pela nossa ordem de inscrições Padre Tom nós teríamos agora o deputado o Everton Rocha do PDT ele não está presente depois seria Érica Cocay depois Márcio Junqueira Padre Tom e Costa Ferreira pela ordem que nós temos aqui algum problema deputado não pois é mas eu eu coloquei essa inscrição aqui é exatamente porque eu percebi que vossa excelência não havia ok então você troca inverte com Érica Cocay é isso ok então a alegação do deputado Márcio Junqueira é que ele estava depois então vamos respeitar a ordem então deputada Érica Cocay o deputado o deputado fala depois Márcio Junqueira depois de falar ok 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 assim então ok então deputado Padre Tom acordo feito obrigado saúdo à mesa saúdo à mesa eu gostaria de iniciar eu sou o presidente da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas eu gostaria que o deputado Osmar Serraglio estivesse eu questionaria o que é legislar pela população num país tão desigual e num parlamento desigual que principalmente os povos indígenas por isso que é válida a nossa frente parlamentar não tem representatividade e nem há nesse sistema político burguês brasileiro a possibilidade da gente eleger um índio ou uma índia deputada federal aí o meu questionamento é o que é legislar pela população e aqui hoje nós temos várias lideranças indígenas da Bahia os Tupinambá os Pataxó os Pataxó os Kiriri os Tuxá os Tumbalaiá Aticum Pancararé Caimbé Pancaru Pancararu Xucuru Cariri Cariri Xocó Funiô Truca Funiô Totiguara Tapuia Cambiuá Cambinauá Xacriabá Paiajá Cantarure e Tuxi aí o que essas pessoas se deslocam dos seus estados e tem uma dificuldade muito grande para poder pressionar o Congresso Nacional a não mudar a Constituição e em defesa dos seus direitos para pressionar o Parlamento em defesa dos seus direitos e o deputado Almir Sá ele falou assim que o Parlamento se curva se nós como parlamentares aqui estamos para sermos guardião da Constituição e eu quando jovem eu vou completar 45 anos mas em 87 88 eu dormi aqui nessas gramas naquelas manifestações em defesa dessa Constituição e o artigo 231 da Constituição é um dos pontos mais avançados da nossa democracia mais avançados da nossa democracia e não é justo mais um parlamento burguês como o nosso onde mais de 200 parlamentares são ruralistas ou a maioria desses parlamentares legislam em causa própria aprovar admissibilidade de uma PEC como a 215 que como nós já ouvimos aqui de jurista como o próprio doutor Carlos Frederico Marês e também o próprio Dalmo Dallari que ela é inconstitucional e eu gostaria o deputado não está aqui Osmar Serraglio e ele é advogado eu não sou advogado eu sou filósofo e teólogo não sou advogado mas eu vi que ele ele fugia muito do mérito da própria discussão da PEC ele usou ali ele falou de mineração os índios não são donos das terras eles tem o direito ao uso fruto e as terras são de todos nós da união de todos os brasileiros e eles cuidam dessas terras por nós e a questão da mineração eu sou da comissão especial do PL 1610 a mineração como outros temas na constituição como a própria reforma política tem que ser regulamentado por essa casa tem que ser regulamentado mas ele esqueceu de dizer que lá diz que os índios tem que ser ouvidos os índios tem que ser ouvidos mesmo que o Brasil é signatário da 169 os índios tem que ser ouvidos e também fala de interesse esquecer de dizer do interesse da união tá e aí o que nós temos um parlamento entreguista como foi o Juarez Tauvra que se opôs à criação da Petrobras daquele tempo nós temos um parlamento entreguista como a Rússia como os Estados Unidos eles tem as suas reservas que guardam as suas reservas e as terras indígenas elas são as nossas reservas e por que que o parlamento brasileiro não quer pegar lá da gaveta o estatuto dos povos indígenas por que que a lei da CNPI que estava na comissão de fiscalização voltou para a comissão da Amazônia tá a CNPI é o Conselho Nacional de Políticas Indígenas para que os índios possam participar das discussões eles que cuidam dos rios dos minérios semana passada eu estive em Espigão do Oeste eu me encontrei com os Cintalargas os Suruí e os Cintalargas eles têm deputado dois mil hectares dois mil hectares não alqueios de matas antropizadas querendo plantar querendo plantar aí eu faço isso eles querem plantar criar gado tá no capim os índios podem podem e não é só o parlamento que desrespeita o artigo 231 é o executivo também quando constrói usinas hidrelétricas e não consulta os povos indígenas para concluir não consulta os povos indígenas com a suculência que quer construir a São Luís do Patajosa Patajosa e também a truculência que está construindo a usina de Belo Monte eu sou da base do governo e falo eu liguei leve minha reclamação ao ministro da justiça que aqui não veio que quando os índios querem ouvir o ministro o ministro não aparece e que a polícia federal polícia federal do governo que matou o índio Munduruku no Pará no final do ano passado que as forças que tem que proteger os índios como diz no próprio relatório Figueiredo que retrata como os índios perderam suas terras e como o próprio Estado brasileiro que deveria proteger matou e como matou o índio no Mato Grosso do Sul portanto a gente convida que o ministro venha em outro momento nós entramos com o mandato de segurança da Contra PEC 215 que é inconstitucional foi destinado para o ministro Roberto Barroso a gente espera e eu acredito que o Supremo vai sepultar a criação da Comissão Especial e extinguir a deliberação da Câmara dos Deputados desta matéria maligna que é a PEC 215 algumas manifestações pelo E-Democracia Adriana fala para todos a própria utilização da palavra civilizado para se referir aos indígenas denota um imenso preconceito Vanessa fala para a Comissão de Legislação Participativa e GT Terras quando ajudo meu filho com as suas tarefas escolares fico envergonhada da nossa história de tudo o que fizemos com os povos indígenas temos uma dívida enorme com esse povo eu quero que a minha geração seja lembrada com orgulho pelo fato de ter devolvido o que tem por direito é do povo indígena PEC 215 contra PEC 237 passa a palavra agora representando o povo Tupinambá perdão isso Cacauã Cacique Tupinambá Boa tarde salve a mesa deputado senhor presidente já fui contemplado por algumas falas do nosso parente mas eu tinha duas perguntas direta uma foi para o deputado que se ausentou e outra para o ex-deputado Gabriel Suaete viu deputado graças a Deus Suaete uma pergunta para o senhor também né então né nosso povo não precisa ninguém dizer onde é o território do nosso povo de nós indígenas como o senhor destante falou tem que botar o índio na terra dele o senhor não bota do que outro nenhum não sabe onde é nosso território por essa vez mora lá viveu lá e está lá dentro né não é o senhor com a sua truculência com o seu pensamento com o seu espírito maligno deputado que é o senhor que é o senhor né dos coronéis de cacau dos leis ruralistas desses covardes que nem aqui está eles deveriam estar aqui também essa bancada ruralista deveria estar aqui para nos ouvir também não é só o senhor não que deveria o índio né e o senhor hoje pegou o espírito dos portugueses antigos daqueles que desenvolvem o povo indígena do país que tentou matar e acabar com o nosso povo mas hoje resistimos estamos aqui para lhe dar um recado então respeita esse povo respeita a tradição dele na cultura dele né e dê o território para esse povo a gente está pedindo só isso e quando o senhor diz que o senhor estado de Roraima né se delimitou em 6% não sei quanto as suas terras né não era para ser nada 1,6% era para ser tudo os indígenas porque a metade porque a metade né como o senhor falou os leis fugiam até lá os governos o senhor que diria que é está ocupado com 50% se sobrou 6% agradeça que sobrou em 6% porque o direito do senhor era nada isso aqui tem retório muito obrigado primeiramente eu vou passar a palavra representando o ministério da justiça ao doutor Marivaldo que fala que em nome do ministro José Eduardo Cardoso depois volta a palavra ao Mirsac também teria um minuto para responder ao nosso cacique só para esclarecer obrigado só para esclarecer que o ministro há um expositor por favor há um expositor que agora representa o ministério da justiça já representando o ministério da justiça mas falando em nome dele só para esclarecer que o ministro não pôde vir à audiência porque está exatamente tratando da questão da demarcação de terras indígenas no Mato Grosso do Sul estando inclusive reunido com os povos indígenas de lá e junto com os agricultores para buscar um acordo pacífico para resolver o problema da demarcação e aliás como tem sido constante recentemente nas agendas do ministério da justiça temos recebido todos semanalmente os povos indígenas e estamos abertos para continuar recebendo e buscando sempre uma solução pacífica para esses conflitos Almiça Presidente ele não fez nenhuma indagação ele apenas coloca a uma paixão e o respeito a ele o respeito entendeu num determinado momento eu vou ser compreendido num determinado momento as pessoas vão ver que a minha PEC é de boa fé então é essa colocação do senhor Presidente Deputada Érica Cocay Houve um acordo com o deputado Márcio Junqueira deputado Márcio Junqueira logo depois Érica Cocay até porque serei bem breve eu tenho um compromisso do Senado não faço mas me senti na obrigação de vir aqui primeiro para esclarecer casos e casos bem rapidamente aqui nós observamos que existe um posicionamento que está sendo externado aqui e é nesse lugar que mesmo tem que ser aqui na Câmara dos Deputados nada mais democrático e salutado é de parabéns o grupo de trabalho por estar queria cumprimentar o Marivaldo Pereira e ele como até deveria relatar aqui dos problemas que o Ministério tem enfrentado em função dessa falta de ou de esclarecimento porque a demarcação raposa Serra do Sol acaba que deixa com a decisão do próprio Supremo que até hoje não publicou o acordo consequentemente não há os embargos não houve o final do julgamento e isso deixa uma uma dúvida trazendo o Judiciário para essa questão então mas é é democrático acho que o espírito aqui é esse mesmo e todos aqueles que podem deveriam participar dessas audiências porque é a forma que os parlamentares poderão efetivamente ouvir e sentir a opinião eu nunca fui contrário a demarcação da raposa Serra do Sol era contrário em forma contínua como aconteceu entendo que havia que deveria ter como acho que no caso dos Yanomamis é perfeitamente não poderia ser diferente até porque acho que a grande riqueza do povo Yanomami não é o ouro não é a casterita que está ali é a fauna a a a história aquilo então porque o ouro você não cura o câncer não cura a AIDS o ouro você não come é um metal de referência mas veja bem eu só quero eu estou com a palavra e quero só esterrar o pensamento mas quero aqui relatar que o congresso tem que se preocupar sim porque aqui foi dito e aí eu entendo a preocupação do deputado Almeissar vou relatar um fato histórico que é importante que o congresso conheça questão trombetas mapuera porque pouco se fala disso nos anos de 70 havia duas tribos indígenas nenhumas brasileiras nenhumas do Brasil na divisa na Guiana e no Suriname a tribo indígena cidadãos indígenas no Suriname e outro na Guiana e iniciou-se um confronto e havia o risco de se dizimar entre eles nas duas etnias o exército brasileiro promove uma operação humanitária que ficou conhecida isso em 1970 Operação Mapuera e eu falo até para o Antônio Fernandes que ele falou aqui das quantidades e eu tenho observado as questões se fala de 100 mil de 20 mil de 10 mil hectares aí foram buscar não Antônio acho que de 10 hectares Antônio Paulo porque mudou ali Paulo o Antônio está aqui mas tudo parente aí o exército do Lincoln foi buscar 170 indígenas lá na divisa da Guiana com o Suriname e trouxe e colocou na beira do rio Trombetas aqui no Brasil o rio Trombetas o rio de águas mais profundas da Amazônia um dos rio de águas mais profundas e passado aí 40 anos enquanto se falava da raposa Ivan de forma benevolente o governo brasileiro caladinho sem falar nada com ninguém não consultou inclusive os povos indígenas brasileiros homologou 4 milhões de 800 mil hectares para aquela comunidade uma Bélgica um país lógico é claro não, mas tudo bem então vejo os senhores e senhoras aqui brigando por um espaço tradicional mas em função da falta de regulamentação e aí sim de repente não sabe talvez não em 2015 talvez se constua para todos os brasileiros como se está fazendo hoje no Congresso ouvindo a posição de todos andando no Brasil conhecendo caso a caso não nos gabinetes como foram feitas as demarcações em gabinetes fechados por isso que dá problema porque não vai lá é mais fácil vamos fazer vamos fazer rápido aqui faça ouvindo quem está lá que são eles então tem casos e casos era isso que eu queria colocar mas estou colocando minha querida o meu pensamento como a senhora tem o direito de colocar o seu só estou dizendo que é importante o debate que está sendo promovido hoje e que nós temos que entender que quem vai resolver os problemas de todos são todos juntos se nós não tivermos a condição de sentar observarmos caso a caso nós vamos ficar sempre nessa discussão vamos vir aqui vamos se ofender vamos se xingar e não vamos chegar só no seu nenhum a questão indígena não avança no Brasil a vida das pessoas não melhora e fica essa discussão aqui e o tempo passa era essa a contribuição que eu gostaria de dar e agradecer que eu por ter falado aqui obrigado obrigado deputado Márcio Junqueira antes de passar a palavra ao próximo indígena o departamento de assuntos indígenas da associação de missões transculturais brasileiras esta mesa tem observado o seguinte critério nós damos em média de dois a três minutos para a pergunta em média de dois a três minutos para a resposta aquele que quiser tão somente se manifestar sem uma pergunta dentro desse prazo de cinco minutos acaba ficando dentro do prazo estabelecido ele não precisa formular propriamente uma pergunta o departamento de assuntos indígenas da associação de missões transculturais brasileiras COMPLEI Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas publicaram nota contra a PEC 215 que está disponível em seus sites e recebi agora a manifestação da doutora Damares que pediu que em nome da frente parlamentar falasse na mesma direção que a minha frente parlamentar evangélica ouviremos agora também o Tupinambá Gildo veja bem é isso Gildo e Rildo posteriormente boa tarde a todos né é eu quero agradecer a cada um de vocês que levanta essa bandeira né e quero dizer o deputado né o ex-deputado né que ele foi eleito na época quando ele era deputado pelo povo e não foi o faz-meiro que elegeu o senhor né mas sim a a a a a a a população né de baixa renda e o direito de vocês né vem defender o povo né não vem defender é meia dúzia e vem defender seus interesses próprios então creio eu né que o senhor foi é tentou ser reeleito né e por conta do seu trabalho né não foi eleito por pouco graças a Deus né cada um né de nosso povo né quantia diferente vem lutar no seu deputado né é pelo um pequeno um pequeno pedaço de terra né que por direito é nosso né não é aquela área toda como como é como o Cabral invadiu nosso país que quando o Cabral invadiu nosso país né nosso povo já existia aqui né não estamos brigando pelo país todo mas sim por um pedaço de terra que por direito é nosso então só esse mesmo aqui realmente para o contemplado com a com a palavra de nossos parentes obrigado por isso deputada Érica Cocay PT Distrito Federal o senhor eu queria saudar a discussão e saudar as comunidades indígenas que estão aqui presentes lutando pelo seu direito penso que essa casa ela sempre se enriquece quando as pessoas exercem a sua condição humana que pressupõe a condição de serem sujeitos da sua própria vida e digo isso porque tenho muita clareza da inconstitucionalidade da PEC 215 tanta clareza tenho que assinei a iniciativa do padre Tom de entrar no Supremo Tribunal Federal arguindo a inconstitucionalidade dessa PEC e digo porque penso que é inconstitucional essa PEC o primeiro aspecto é que cabe ao poder ao poder executivo estar cumprindo uma função administrativa já assegurada enquanto direito na própria constituição o poder legislativo se excluir na função do poder executivo fere uma cláusula pétrea que é a cláusula que diz sobre a separação dos poderes que é fundamental para que tenhamos um estado democrático de direito o segundo aspecto é que quando você fala da homologação das terras indígenas você está assegurando o direito da população indígena de enfrentar um genocídio ou um etnocídio que teme não parar nesse país nós tivemos a população indígena sofrendo um genocídio um genocídio do processo de colonização da forma mais cruel possível porque arrancar um indígena da terra é arrancar a sua alma é arrancar a sua história é arrancar a sua história porque a terra ela guarda os antepassados ela guarda a história desta população eu lembro da fala de um cacique indígena que aqui no dia em que se evitou pela atuação da comunidade indígena a instalação da comissão especial para esta PEC dizia nós não vivemos sem terra nós não somos nós mesmos sem terra nós não somos nós mesmos se não tivermos a mata se não tivermos a terra se não tivermos o rio porque a nossa história é destruída por isso tirar o indígena da terra é continuar um genocídio através do etnocídio como nós vimos com os guaranistas elvás em Mato Grosso do Sul que foram retirados das suas terras utilizados enquanto mão de obra escrava para construir grandes grandes plantações de soja e de cana e serem confinados em espaços sem poder exercitar a sua própria cultura o ser humano é um ser cultural é a cultura que faz com que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos se há o impedimento do exercício da nossa condição de sermos culturais há um impedimento da nossa vida enquanto seres humanos então portanto nós estamos falando de direitos e garantias individuais de existência da população indígena que está associado e está associado e assegurado no artigo 231 da constituição que disse é preciso homologar as terras porque é preciso dar o direito à vida e nós precisamos que o poder executivo apenas administre a possibilidade e a condição de homologação destas terras porque nós temos muita clareza quando as bancadas ruralistas e são particularmente as bancadas ruralistas que estão defendendo essa PEC 215 quando esses ruralistas dizem dizem que é preciso submeter a homologação às diversas às diversas concepções políticas naturais na sua existência no poder legislativo eles estão se colocando como réus confesso estão dizendo que é preciso submeter a avaliação política o que é um direito inalienável assegurado na nossa constituição e que não está em discussão não está em discussão a homologação das terras indígenas por isso ela não tem que passar por um tribo da avaliação de projetos políticos ou divisões políticas que é natural no poder legislativo por isso deputado Lincoln Portela nós estamos aqui para dizer que este parlamento não pode levar adiante esta PEC sob pena de estar pisoteando a constituição cidadã que fala em dignidade humana e sob pena de estar assumindo a continuidade do genocídio etnocídio que marca a história deste país de forma indelébil e por fim por fim por fim quero dizer que aqui se falou que existe uma Bélgica na mão da população indígena e eu digo existe uma madeireira chamada Mazana que tem três Bélgicas três Bélgicas mas tem três Bélgicas no Amazonas ou na região amazônica tem três Bélgicas sob sua propriedade a terra que está sob a população indígena é de propriedade do povo brasileiro não é de propriedade da população indígena e está sendo preservada como área ambiental o que não seria se estivesse na mão de uma madeireira ou de outros que visam o lucro e a terra para concluir e apenas para concluir o raciocínio eu estou falando de três Bélgicas na mão de uma madeireira mas eu também estou falando do fato de termos um país que ainda não fez ruto do colonialismo e um país onde 0,02% da população detém 80% da terra cultivada nesta nação que está na mão dos ruralistas e dos latifundiários e aí e aí ninguém fala que há uma concentração de terra mas dar a terra para o indígena para que ela possa produzir a sua existência e para que nós possamos fechar o ciclo do genocídio que houve neste país provoca tanta indignação por isso não a PEC 215 agora sim Rio do Mendes obrigado boa tarde a todos primeiro eu queria parabenizar o deputado Almir Sá por ter ficado nesse debate por estar ouvindo a população de indígena sabemos do seu posicionamento mas o senhor não fez que nem os demais correram do debate pelo menos ficou para ouvir a gente em segundo lugar o senhor desde o princípio defende que a PEC é apenas para regulamentar um princípio de demarcação de terra do ponto de vista de legalizar administrativamente o senhor não acha que a bancada ruralista está usando a inocência dessa PEC que o senhor é autor dela está usando da inocência dela para usurpar os direitos indígenas garantidos na construção como fala o doutor Dalmo Dallari porque dentro desse congresso nacional 20 deputados detêm mais de 600 mil hectares de teras você não acha que seria interessante a gente fazer uma demarcação dessas teras ou seja não é muita terra para pouco deputado 80 80 milhões de hectares de terra estão na mão de nada mais nada menos do que 20 mil pessoas nesse Brasil 80 milhões de hectares de terra segundo os dados do livro Partido da Terra eu gostaria de me expressar ao companheiro Marés professor Marés o senhor não há o último vendo a posição do deputado Osmar Seralho vendo o pronunciamento da ministra Gleysen e um fundamento que o doutor Osmar colocou futuras demarcações no ano de 1950 o relatório Figueiredo aponta um roubo pelo governo do Paraná de quase 200 mil hectares através de um decreto o senhor não acha que essas declarações desses dois parlamentares do estado do Paraná tem intenção de mascarar esse roubo feito pelo governo do Paraná na década de 50 até porque o senhor foi procurador do estado do Paraná uma pessoa defensora dos direitos indígenas então o senhor deve ter uma posição relativamente formada em relação a essa situação outra questão esse congresso nacional como se diz é um congresso do povo nós não consideramos um congresso do povo 80% desses deputados que aqui estão são eleitos pelo agronegócio pelo capital ou seja no Brasil quem manda no Brasil é o quarto poder o poder econômico e esse congresso nacional é eleito por esse poder econômico que se diz um congresso do povo brasileiro mas não é é do poder econômico esse poder econômico que está dentro do congresso nacional está dentro do executivo esse executivo que facilita as construções de barragens de hidrelétrico na terra de indígena através da portaria 303 a portaria 303 do executivo é obra do poder econômico desse país as construções de barragens é obra do poder econômico esse poder econômico está dentro do executivo também então não é só dentro do congresso nacional nós vivemos um momento em que somos governados pelo poder econômico e o quinto poder que é a mídia a mídia também não está do nosso lado a mídia está aliada a esse poder econômico então vivemos momentos difíceis e nesse momento senhor deputado ao ministro ex-deputado a compreensão do senhor em relação a sua inocência da PEC dos anos 15 impedir para que ela seja arquivada é muito importante para nós obrigado depois de almeçar o encerramento Carlos Frederico Marela agradeço as suas colocações eu já coloquei as minhas posições aqui agradeço e não saio daqui até o final porque eu não tenho que me esconder eu não tenho nenhum motivo para fazer isso pelo contrário eu respeito a comunidade indígena se o executivo fosse responsável se o executivo cumprisse a sua obrigação possivelmente nós não estaríamos aqui discutindo e possivelmente não existiria a PEC 215 essa reflexão que eu quero levar para vocês se essa PEC está aqui porque o executivo todo ele que passou não cumpriu sua missão devidamente é para refletir houve uma pergunta para Carlos Frederico Marela que também está saindo agora já responde a pergunta e faz as suas despedidas por causa de compromisso ou compromissos previamente agendados por favor muito obrigado deputado Lingo Portela na verdade o compromisso é com a TAM senão o avião vai embora e me deixa é que não na verdade todo o compromisso o deputado tinha sido feito para que se encerrasse me disseram que encerrava seis horas eu acho que é mais ou menos essa hora que vai encerrar mesmo é muito rapidamente eu queria responder ao Rildo o Rildo sabe talvez melhor do que eu o que eu vou dizer na verdade a nossa senadora Gleice e o deputado Serralho às vezes pelos pronunciamentos que eles fazem às vezes eu me dou a ideia de que eles esquecem o Paraná o Paraná Rildo você sabe disso provavelmente melhor que eu em questão de terras é o estado que sofreu maior violência no Brasil inteiro não é por acaso que nós temos duas grandes guerras camponesas o Contestado e Porecatu não é por acaso que nós temos nas décadas de 60 o genocídio do CETA feito para a terra e não é por acaso que aqui todo o sudoeste todo o oeste e grande parte do norte foi feito em cima de grilos de terra baseados em títulos que o estado concedeu este sim de gabinete sem jamais ter pisado na terra porque a terra estava ocupada seja por índio seja por camponeses seja por poceiros essa violência do estado do Paraná e que repercuta até hoje e que faz parte de nossa história às vezes parece que é esquecida por nossos representantes então eu acho que o Rio do tem razão não sei se ele tem razão ao dizer será que eles estão fazendo isso para esconder ou estão fazendo isso porque esquecem a nossa história a nossa história é uma história de violência e a sua recuperação é exatamente a tentativa que tem se dado no Paraná e dos povos que sobraram os caingangos e guaranis são os povos que sobraram porque os outros foram todos dizimados muito especialmente do CETA e por isso aqui eu rendo minha homenagem em nome do Rio do não ao Cangang mas ao CETA que foram extinto naquela nossa terra é uma medida difícil professor muito obrigado eu agradeço imensamente a participação quero dizer para o deputado Lincoln e para todos que estou sempre à disposição para discutir esses temas é o tema de minhas pesquisas meus estudos e principalmente é uma alegria estar com esses amigos que são os índios de todo o Brasil muito obrigado a todos no início o presidente eu sou o próximo inscrito o professor vai sair eu poderia fazer logo a pergunta é breve por favor professor a vossa senhoria poderia obrigado por favor o professor é o seguinte a comissão a CCJ cometeu um erro gravíssimo quando foi aprovada a PEC 215 na comissão então esse erro a meu ver eu também como jurista estudante estudante e advogado e militante social indígena essa proposta viola duas causas pétalas na Constituição Federal uma que é a separação de poderes já que haverá uma usurpação de prerrogativas do executivo para o legislativo e a outra é a violação de direitos e garantias fundamentais dos direitos indígenas então eu queria um maior esclarecimento a respeito disso aí já que o senhor demonstrou um grande saber nessa área é só para encerrar realmente você colocou as coisas tecnicamente e com perfeição meus parabéns aprendeu direitinho na escola essas duas causas pré-pétrias estão violadas com a e esse é o fundamento principal da da inconstitucionalidade ela tem muitas outras constitucionalidades apresentadas pelos deputados mas essas são as duas centrais só isso bastaria para fulminá-la definitivamente e meus parabéns registro ainda registro ainda a presença da professora Dorinha conosco aqui no nosso grupo de trabalho por falar em registro no início eu disse só não li eu fui questionado nesse sentido a associação nacional dos procuradores da república faz a seguinte nota técnica sobre algumas PECs resumindo considerando pois todo o acervo de proposições reunidas e em tramitação conjunta a NPR preocupada com a constitucionalidade e entrevendo absoluto descabimento das propostas aqui analisadas opina pela inadmissibilidade e no mérito pela rejeição das PECs 215-2000 156-2003 257-2004 319-2004 37-2007 117-2007 161-2007 291-2008 401-2009 415-2009 Andrade Garmano de Assis presidente da NPR passa a palavra agora ao deputado Costa Ferreira do PSC senhor presidente senhores componentes da mesa as comunidades indígenas aqui presente eu saúdo a todos com a nossa maior satisfação em tê-los conosco aqui esse assunto da PEC 215 já deveria ter sido resolvido com a retirada pelos autores desta PEC que tem causado muita polêmica e eu quero parabenizar a todos os representantes os caciques aqui presentes que inclusive se manifestaram porque eles demonstraram uma consciência plena do seu verdadeiro direito e o seu papel na organização também do Estado brasileiro eu quero dizer a todos os senhores que tive em Genebra para participar de um congresso internacional dos povos autótonis tanto da América como da Oceania da África Ásia e todos os países e eu pude observar que nós precisamos melhorar a legislação concernente ao índio brasileiro porque teve uma época que elegeram o Juruna no Rio de Janeiro e eu percebi que o Juruna servia às vezes no programa humorista até como galhofa mas o índio brasileiro ele tem que ser honrado ele tem que ser prestigiado por quê? porque ele é originário dessa terra e nós somos descendentes nós somos descendentes então eu queria deixar patente aqui que nas discussões de Genebra eu vi índios de todas as partes do mundo representando os países respectivos ali presentes tinha deputado tinha senadores tinha vereadores tinha prefeitos e eu fiquei pensando os representantes do Brasil não tinha nenhuma representatividade estatal pelo contrário ele estava em parte de uma delegação até dirigida e organizada pela Fundação Nacional dos Índios eu acho aqui para todos os senhores índios aqui presentes temos muitos jovens inteligentes e nós parabenizamos por isso que toda essa comunidade indígena procure a frequentar as escolas as universidades e mudar esse status quo porque não pode o índio continuar como está nós teremos que aprimorar a legislação brasileira em vez dessa PEC 215 fazermos PEC para que deimos aos índios a condição de verdadeiros brasileiros disputando de todos os seus direitos que todos os povos têm aqui presentes por exemplo os agricultores tem agricultores descendentes de índio mas também que é descendente de estrangeiro e os índios eles não foram miscigenados eles continuam puro e nós eu tenho nessa reforma política e algumas reformas nós teremos que dar criar cota até para o índio como ele a comunidade do índio não é grande se criar cota para que o índio saia candidato a deputado federal porque eu quero dizer aos senhores o índio aqui no Congresso Nacional a situação é outra porque a proporção que o índio for sentindo que aqui o grande o grande fórum de se debater os direitos de todo cidadão brasileiro então ele aqui ele se inteirará ele se unirá a alguns grupos parlamentares porque aqui não só tem agricultores não aqui não só tem eleitos por empresário aqui tem pessoas eleitas por grupos por comunidades que estão aqui representando o povo brasileiro então eu estou aqui para dizer a todos os índios aqui presentes principalmente pelos seus caciques que nós precisamos o índio precisa debater o seu futuro o seu destino porque a proporção que forem se preparando para os debates da organização do Estado então haverá um interesse muito grande da população estar também participando na reforma política vamos descobrir qual será a melhor maneira do índio participar também disputando cargo letivo na nossa nação porque assim acontecendo toda essa impressão vai desaparecer por quê? porque o índio não é um agregado o índio é originário o índio é o que já ele nasceu aqui foi o fundador daqui aí como o cacique falou aqui que o Pedro Óvalos ele invadiu o Brasil claro que invadiu e os índios que foram torturados por quê? porque levaram a riqueza do Brasil isso é uma vergonha esse país da Europa hoje estão sofrendo porque aquela riqueza que eles sugaram da gente com indetrimento da felicidade dos nossos povos indígenas essa riqueza está se acabando e a situação econômica desse país está sendo periclitante por quê? porque ele não tem mais poder apelar ele não pode mais ir aqui buscar dos índios nada porque o que o índio tem agora é do índio está sendo assegurado pela constituição brasileira então os índios estão certos em discordarem dessa PEC porque a PEC ela tem alguns ela tem algumas é ela tem algumas nuances legais que parecem legais que vão prejudicar o índio então eu quero deixar aqui patente a senhora presidente que está aqui a Janete Capiberib que nós estamos solidários com essa reivindicação dos índios e estaremos do seu lado porque nós como brasileiros temos que preservar os povos indígenas porque nós precisamos desse desse respaldo dessa gente para que a nação continue a no mundo inteiro ser respeitada porque aqui nós respeitamos os nossos verdadeiros que nos originaram nesta pátria brasileira portanto parabéns a todos ainda aqui presentes lutem e continuemos para que daqui a mais dias hoje a gente comece a descontar também nos fóruns internacionais como representantes deputados senadores lá no fórum eu não vi brasileiro com nenhum título mas vi eles apenas representando a FUNAI representando os índios então que mudemos essa legislação aí sim deve haver uma PEC para melhorar a performance e reforçar os direitos dos nossos índios porque eles merecem e a terra é dos índios e nós como seus descendentes estamos também lutando pela grandeza da nossa pátria e pela felicidade dos povos indígenas com a palavra a liderança do povo do chá Antônio Fernandes bom pronto passei ah oi não fiz a pergunta para o professor agora a pergunta para o senhor respondendo com sinceridade as nossas lideranças aqui presentes os povos indígenas do Brasil em um congresso onde mais da metade se autotitula ruralista donos do agronegócio bancados pelo agronegócio o senhor acredita mesmo de fato que se porventura essa competência a prerrogativa do executivo pelo legislativo o senhor acredita de fato que se for passar para o legislativo a competência da marcação em tese indígena ou homologação dela isso vai acontecer de fato agora responda com sinceridade hoje o senhor o senhor é sabedor e conhecedor dos colegas que tem dentro hoje da assembleia dentro da câmara do deputado responda para a gente aí por favor primeiro o ato administrativo é do executivo o congresso não vai usurpar como tantos testantes aqui que a minha antecipada tentaram demonstrar aqui nessa tarde o ato administrativo total a proposta total é do executivo a única mudança que se fará é que ele tem que obedecer normas e mandar a mensagem para ser apreciado e depois sancionar e se tornar uma debarcação por lei você diz assim mas a bancada ruralista o capital como é que vai ficar vai tirar o dinheiro dos índios o direito dos índios não vai não vai porque os índios estarão aqui pressionando estarão aqui trabalhando pelos seus direitos e se houver qualquer ato que prejudique os indígenas eu não tenho dúvida que o Supremo vai derrubar então eu fico tranquilo e fiquei até o final dessa tarde e compreendo perfeitamente as emoções mas eu quero que nós cheguemos a um patamar de civilidade de racionalidade para encontrar o caminho certo para que os indígenas realmente tenham as suas terras e que o executivo cumpra o seu papel a sua responsabilidade que não tem cumprido esse tempo todo se o executivo tivesse cumprido com seriedade e responsabilidade talvez todas as terras indígenas tivessem demarcadas e nós não estaríamos perdendo nosso tempo aqui estamos ganhando tempo sim e os senhores virão na frente obrigado pela oportunidade de responder a vocês obrigada e passa a palavra ao deputado Nilmário Miranda do PT de Minas Gerais o senhor tem a palavra ao deputado Obrigado obrigado deputado eu acho que a PEC 215 é um processo sobre qualquer ponto de vista é uma pessoa que eu admiro muito deputado Almiçá nós fomos deputados aqui juntos fiquei um tempo fora e gosto de reencontrá-lo mas era um retrocesso os maiores problemas hoje no país de disputa de terra ainda em processo de demarcação sem homologação conflitos sangrentos originários no período anterior à constituição quando as assembleias legislativas concederam terras que não podia conceder na Bahia no Mato Grosso em Minas Gerais no estado foi no país todo e concederam terras da União para a exploração privada concederam sem poder e deixaram essa herança maldita para gerações seguintes a constituição corrigiu isso ao dizer que o estado brasileiro é multiétnico multicultural e ao reconhecer os direitos dos povos indígenas ao território com usufruto aos usos tradições reconhecer o imenso papel na formação do povo brasileiro e daí que decorreu a atribuição ao governo federal da demarcação e da homologação e tirou do digamos tirou o rapojo de dentro do galinheiro que era isso que acontecia nas assembleias legislativas quando as assembleias sem poder tomaram decisões foram erradas e resultaram em tragédias para o Brasil então retrocesso em meu estado eu fui o povo chacriabá agora que tem uma prefeitura deputado Costa já foi terceiro mandato a maioria de vereadores São João das Missões a terra deles foi tomada lá em 49 desse jeito a assembleia declarou terra devoluta a terra indígena e a partir daí foi aberta a exploração mais desapiedada daquelas terras e o extermínio daquele povo daqueles povos então a constituição nesse sentido ela está sintonizada com o projeto de país com o estado verdadeiramente multiéfico e multicultural por isso acho que é um retrocesso acho que o melhor contribuição que se poderia dar ao país era retirar essa PEC e aí trabalhar como o deputado falou aqui o deputado Costa o deputado Costa falou nós temos que avançar 85% do povo brasileiro quer reforma política está na hora de ter uma representação indígena eleita pelos indígenas dentro desse congresso nacional que aqui tem grandes defensores com o padre como o senhor também como o deputado Dutra e tantos outros mas eles tem que representar por si mesmo essa é a democracia que o Brasil precisa precisa avançar para poder não o Juruna foi uma generosidade do Brizola e do Darcy Ribeiro e não foi eleito pelos povos indígenas foi eleito pelo Rio de Janeiro ele precisa ser eleito pelo povo indígena na reforma política nós temos esse compromisso deputado Lindo sua comissão aqui que virou a grande comissão da escuta democrática quando outra que deveria estar fazendo não faz a sua comissão está fazendo de forma muito correta muito justa eu tenho muito orgulho de ter uma pessoa do meu estado cumprindo o papel que o senhor está cumprindo por parabéns por ter acolhido esse povo aqui e por favor gente retira essa PEC 215 vamos discutir avançar não retroceder o Brasil o estado Nilmar Miranda é um batalhador trabalhador pela paz no Brasil e pelos direitos humanos a coordenação nacional quilombola do Brasil defende a retirada da PEC 215 garantindo os direitos indígenas e quilombolas direito esse garantido pela Constituição Federal coordenadora coordenada aqui está coordenada ou coordenadora perdão coordenadora nacional Sandra Pereira Braga quilombola tenho ainda algumas manifestações pelo E-Democracia Terea fala para todos os índios merecem todo o nosso respeito se foi feita a Constituição Nacional da Verdade para tratar de morte e presos políticos porque não fazia também para os índios estão sendo mortos lutando sozinhos por seus direitos Vanessa fala para todos a demarcação de terras constituindo reservas indígenas é fundamental nesse processo pois esses povos para continuarem vivendo conforme suas tradições dependem das matas florestas e demais recursos naturais dessas regiões Adriana espero que a PEC 215 seja arquivada junto com as demais proposições que afetam direitos indígenas como o PLP 227 abraço a todos obrigado deputada deputada Janete Capiberib deputada Janete por favor vem aqui a mesa participe aqui da mesa vossa excelência estava aqui me substituindo eu fui marcar presença ali na câmara eu já marquei minha presença deputada muito obrigada eu quero é continuar eu quero continuar um pouco o que eu iniciava na minha primeira fala rápida que eu fiz uma saudação outra vez para as lideranças indígenas é uma alegria muito grande estar no meio de vocês nós estivemos ontem na manhã de ontem às 11 horas precisamente junto com 60 lideranças indígenas do meu estado Amapá e do norte do Pará onde essas populações já tem suas terras demarcadas identificadas demarcadas homologadas e há uma certa tranquilidade mas há problemas há inquietudes muito grandes eu estou realizando uma segunda oficina de debates e eu dizia sobre a convenção 169 da OIT da qual o Brasil é signatário então os índios tem que ser ouvidos e como disse o professor Marés que já se retirou tem que ser ouvido ali onde o índio mora e eu quero esse era um assunto o outro a mineração que está inquietando muito as lideranças indígenas no nosso país e o outro a gestão territorial de uma forma muito organizada deputado de Incomportela assim num debate muito mais tranquilo de que nós às vezes promovemos aqui nessa casa focado no interesse na pauta dessa semana inteira da segunda oficina que eles realizam e ali eles me chamaram para tomarem conhecimento das matérias que tramitam nessa casa e que representam retrocesso dos direitos adquiridos constitucionalmente pelos índios no nosso país e eu relatei e entre são várias as matérias que tramitam nessa casa o PLP 227 por exemplo o projeto de lei que quer regulamentar a mineração em terra indígena a discussão aí numa comissão especial da qual eu faço parte a PEC 215 e a mineração que entra com bastante força aqui nessa casa eu não estou esquecendo a PEC 215 não mas começou o debate eu até presidi um pouco a mesa na quarta-feira passada sobre o código mineral no nosso país e sobre isso que é uma preocupação de todos os povos indígenas no nosso país aqueles que já tem ou não tem suas terras homologadas porque uma vez esse projeto aprovado essa ação vai entrar em todas as terras indígenas mesmo as que estão homologadas e aí eu quero anunciar para vocês aqui que foi uma felicidade muito grande para mim constatar que existe na Universidade Nacional de Brasília um grupo organizado que tem conhecimento são geólogos e que debate e debate com conhecimento de causa sobre a exploração mineral no nosso país para quem e isso é importante e nós vamos promover esse debate nós estamos em contato organizando para fazer cumprir a Convenção 69 da OIT e a Comissão da Comissão Especial de Regulamentação da Mineração Terra Indígena o PL 1610 vai até o Estado do Amapá para com essas lideranças todas e com a presença desse grupo da UNB para fazer o contraponto também do projeto que o governo entrou deu entrada nessa casa com três meses para ser debatido e aprovado mas enfim eu quero terminar minha fala dizendo a nossa preocupação muito grande porque são muitas matérias que tramitam e nós todos sabemos temos conhecimento disso mas com relação a TEC 215 quando no Abril Indígena vocês ocuparam o plenário Ulisses de Marans da Câmara Federal o presidente Enrique Eduardo Alves os recebou ele criou um grupo de trabalho paritário entregou nas mãos do deputado Lincoln Portela que é do estado mineral Minas Gerais os senhores tem muita experiência mas não só a mineração a terra também a distribuição dessa riqueza entre o povo aí do estado de vocês inclusive os povos indígenas de lá de Minas Gerais eu quero dizer para vocês que nesse dia o presidente criou a comissão colocou não como presidente coordenador mas como mediador o deputado Lincoln Portela que vem cumprindo muito bem esse papel está de parabéns do senhor do senhor deputado e aí nós temos os senhores as senhoras lideranças tem que cobrar e nós parlamentares que estivemos juntos acompanhando toda essa caminhada de vocês do abril indígena aqui dentro onde oito partidos é relacionado isso com a pet 215 oito partidos se comprometeram de não indicar deputados seus para compor a comissão especial para trabalhar esse projeto da PEC 215 verdade ou não deputado Lincoln Portela e esses partidos eu sou como vocês eu acredito na palavra que é dada e essa palavra foi dada deputado Lincoln e os partidos foram o meu partido o Partido Socialista Brasileiro o PT o partido do deputado Paviton do deputado Domingos Dutra o PDT o PSDB o PSC o PR o PSOL e o PC do B deram a palavra não vamos indicar nenhum deputado então essa comissão não vai ser formada e aí a tendência é o que arquivar a PEC 215 é o fim da PEC de vocês obrigado deputada Janete Capiberibe não há nenhuma inscrição mais nos indígenas duas palavras de parlamentares professora Dorinha e depois Costa Ferreira que pediu um minuto professora Dorinha e também Domingos Dutra e passarmos aos expositores aqui para as considerações sinais a professora Dorinha gentilmente me deu esse minuto eu queria só para dizer aqui que o que eu falei nós já estamos começando a viver eu sou o presidente regional do PSC no Maranhão e no município de Arame quem é o presidente do partido é o índio Guajajara que inclusive foi candidato a vereador e ele hoje é primeiro suplente e poderá assumir a câmara daquele município muito bem professora Dorinha bom boa tarde a todos eu só gostaria de reforçar acho que é a importância do movimento da comissão de legislação participativa e em que pese eu peço um pouco mais de som para a professora Dorinha por favor chegar mais pertinho bom em que pese acho que o interesse e a intenção do deputado do ex-deputado ao ministro eu queria só reforçar deputado que eu fui secretária de estado da educação tocantins convivi com sete povos indígenas muito bom e o que a gente percebia que normalmente quando trata ou dá o espaço para as autoridades locais normalmente as questões que tem interesse pessoal acabam falando mais alto eu acho que a nossa responsabilidade com os povos indígenas ela tem que ser de fortalecer os seus direitos fortalecer a sua voz a minha opinião é que eles tem competência condição de fazer as suas escolhas eu acho que na minha opinião existe aqui inclusive de maneira intencional não capciosa essa ideia de ratificação do que já foi definido e esse discurso de que os indígenas não precisam de terra que existem pesquisas sendo feitas por outras entidades não estou dizendo que o senhor disse isso mas é uma ilusão na verdade a nossa tarefa na minha opinião é empoderar a FUNAI porque sinto muito mas acho que a FUNAI precisa cumprir melhor a sua responsabilidade garantir os direitos do povo indígena responsabilização em relação às condições de saúde e educação dos povos indígenas e os povos indígenas não precisam de favores se eles querem ter os seus direitos adorados muito obrigada obrigado professora do Arinha passaremos agora as considerações perdão deputado Domingos Lutra havia pedido a palavra senhor presidente acho que na minha pressa e porquanto do professor as minhas perguntas eu estendi a mesa e acabou acho que abriu o entendimento que era só para o professor mas eu queria fazer só três comentários primeiro o doutor Marivaldo falou aqui que a PEC é inconstitucional e eu estou entendendo que ele está falando em nome do governo em substituição ao ministro portanto se o ministro da justiça que também já nos falou em comissão que a PEC é inconstitucional se o senhor puder nos dizer e se não puder por conveniência e para a causa nos dizer quais são as ações do poder executivo para sepultar essa PEC o senhor poder ficar à vontade o companheiro o companheiro deputado Almoçar que não tive o prazer de conviver mas continua deputado houve aqui várias manifestações presenciais e por escrito lido pelo presidente para retirada da PEC eu sei que a vossa excelência não pode fazer quem não é mais deputado mas eu gostaria se o senhor também se sentir à vontade num gesto cristão não estou sabendo qual é a sua religião mas o Papa Francisco contagiou a todos o Papa Francisco contagiou evangélicos católicos ateus e todo mundo então se vossa excelência se sentir à vontade dizer eu não sou mais deputado não posso retirar mas uma manifestação sua dizendo olha eu não sou mais heretado mas houve uma evolução da conjuntura houve um debate estou convencido de que essa PEC nesse momento não ajuda até porque tem outros projetos aí então gostaria de se houver essa senhoria se achar se sentir à vontade dizer assim eu vou pedir que o Congresso retire essa PEC o arquivo fica de uma vontade para não se sentir para não se sentir constrangido e queria pedir ao presidente que informasse ao final quais são os próximos passos porque eu tenho certeza que a opinião desse grupo vai ser levada em consideração pelo presidente Henrique Eduardo Alves porque ele teve um ato de dignidade de prudência de atender o peito das comunidades dos apoiadores suspendeu a indicação da comissão especial e constituiu esse grupo portanto eu gostaria de que vossa excelência informasse o cronograma e quero me associar a todos de que vossa excelência honra a tradição dos mineiros da prudência da cautela nesse país se os mineiros não conseguiram fazer acordo ninguém mais faz certo portanto era essa a consideração que eu quero fazer é falar bem a vossa excelência pela condução dos trabalhos quero dizer a vossa excelência que vossa excelência omitiu uma coisa sobre os mineiros que a prudência e a canja de galinha andam juntos deputado Padre Tom no encerramento Almir Sá doutor Marival do Sônia estarão fazendo as considerações finais e até respondendo essas questões deputado deputado Padre Tom eu quero agradecer toda a comissão de legislação participativa em nome do presidente pelo encontro e me dirigir ao deputado o ex-deputado Almir Sá dentro das palavras ao orador por favor fazendo das minhas das palavras do deputado Domingos Duda das minhas palavras eu vi o seu currículo a formação do senhor estudou em Universidade Católica do Paraná estudou no Rio de Janeiro tem uma formação extensa formação humana e eu como presidente da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas estou à disposição também para podermos dialogar mesmo o senhor sendo um ex-deputado federal e autor da PEC eu sei que não pode retirar mas é muito importante uma posição do senhor uma posição que fosse favorável aos indígenas eu peço isso eu acredito pela formação cristã e pela formação intelectual extensa que eu vi que eu fiz questão de ver de vossa excelência e agradecer aos presentes era importante uma posição do ministério da justiça uma posição mais firme em relação a PEC e já tem um ministro que é o ministro Barroso era importante porque quem tinha que entrar com o mandato de segurança era o executivo apesar que o mandato de segurança é contra o presidente da casa agradeço os 20 parlamentares 22 eu acho que assinaram muitos queriam queriam assinar o mandato mas foi muito rápido não tinha tempo e avisando que as lideranças indígenas as 10 lideranças como ficou acordado com o presidente da casa uma audiência nós temos uma audiência pré-agendada para as 11 horas de amanhã ainda vai a mesa o presidente da câmara vai confirmar e essa audiência é sobre a outra preocupação que é o PLP 227 que tem o requerimento de urgência tá no plenário da casa ele está sob estado e o presidente é antes do recesso branco se dispôs de nos receber receber era bom os deputados né nós vamos mandar convite para os deputados e deputadas mas principalmente as 10 lideranças que aqui estão na mesa para participar dessa audiência com o presidente da casa muito obrigado obrigado padre para as nossas considerações finais para as considerações finais da mesa de expositores em primeiro lugar eu convido o deputado Almir Sá eu quero dizer uma coisa sobre o caráter de Almir Sá convivi com ele foi do meu partido independentemente de posições ele foi um homem que ouviu tudo o que ouviu foi adjetivado da forma que foi e permaneceu educadamente até o final respondendo com educação a todos vocês independentemente de mérito estou apenas colocando uma posição de mediador na mesa quero parabenizá-lo e agradecê-lo pela presença conosco suas considerações finais caro deputado Lincoln agradeço o convite que foi formulado para vir aqui para debater a constitucionalidade foi uma satisfação ouvir também os senhores deputados eu acho que tem um caminho longo a percorrer dentro de um diálogo deputados aqui o deputado Neumari colocou ali muitas injustiças foram feitas para ambos os lados ninguém falou aqui dos produtores rurais que não são eu peço perdão irmão por favor pode fazer um pedido deixe para distribuir depois obrigado Oliver deixar o orador assim como os indígenas tem direitos esses produtores rurais também tem direitos e foram enganados se pensar da forma que foi colocado o deputado Neumari com atos do executivo milhares milhares de produtores ao ser desalojados em suas áreas ficaram língua então por que o estado brasileiro por que aqui que eu represento o ministro da justiça que leve meu apelo ao ministro da justiça e ao presidente da república por que não indenizar o legítimo direito aos produtores rurais que eles não terão nada que opor já que o seu suor o seu sacrifício o seu tempo lá merece respeito também com esse dinheiro eles irão para comprar outras terras irão para outros negócios e a comunidade digitará bem das suas terras então quem pode resolver de imediato essa questão é o executivo e não é milhões e milhares de reais não o país tem condições sim para pagar essas indenizações e resolver esse problema nós vamos continuar com esse problema se o executivo não raciocinar dessa ordem não paga a indenização para eles com qualquer valor eles vão embora e na mar nós chamamos com a polícia federal também está se praticando uma tremenda injustiça queda das alasíndios é dos índios tem polêmica com referência às debarcações tem polêmica sobre as limitações indenize com justo direito esses produtores rurais e eles vão buscar seu destino e a comunidade vai buscar seu destino e eu acho que nós vamos todos nos abraçar com a solução do problema essas eram minhas considerações sinais um abraço a todos felicidade que retornem às suas casas em paz em ordem que Deus nos abençoe Obrigado deputado Anissa Sônia Bonet Souza representante da articulação dos povos indígenas do Brasil a PIB suas considerações sinais guerreira sempre presente na causa Bom gente meus agradecimentos aqui ao deputado Lico Portela agora é a vez dele de estar recebendo aqui os agradecimentos que ele também eu quero dizer que ele foi um dos arrebanhados por nós no momento da ocupação aqui em abril aqui nesse congresso ele não era uma pessoa que estava presente que estava junto nas causas indígenas assim próximo e aí a partir daquele momento ele foi uma pessoa que sensibilizou com a nossa mobilização e aí ele abraçou esse GT inclusive se oferecendo a ser o mediador e aí ele tem conduzido foi ele mesmo que não foi não? não foi isso? disponibilizou? desculpe eu sempre me disponibilizei mas essa indicação coube ao presidente e senão o presidente foi da parte da disponibilidade dele exatamente obrigada a comissão de legislação participativa sempre presente obrigado Sônia obrigado pelo carinho e aí gente essa é a ideia que essa nossa presença aqui possa colaborar contribuir para que outros deputados também compreendam o que é ser indígena nesse país o que é a nossa causa e possa também ajudar a nos defender e eu espero sinceramente que o senhor ex-deputado Almiçar também tenha ficado aqui para escutar para agradecer mas não só para reforçar o posicionamento dele a favor da PEC mas para poder compreender o nosso entendimento a nossa posição e trabalhar para fazer isso trabalhar para que ela não promete trabalhar para que ela seja mesmo arquivada então espero sinceramente que a sua permanência aqui até o final tenha servido para essa compreensão a partir do ponto de vista indígena e também dos deputados que estão aqui e que sempre teve do nosso lado como o Padre Tom o deputado Dutra os dois do PT a deputada Janete e a deputada Chico Alencar e Vavalente sempre tiveram que muito junto defendendo a questão indígena e aí a gente espera que esse grupo possa aumentar nesse congresso porque ainda está muito pouco a gente espera sinceramente que essas audiências sirvam também para isso para sensibilizar outros porque a cada dia que a gente vem a gente percebe que há essa necessidade de um conhecimento maior por parte dos congressistas sobre a questão indígena a gente vê que ainda é muito forte o preconceito e os próprios conceitos que se utilizam como o próprio deputado aqui utilizou no início o conceito de civilizado até que ponto vai esse civilizado para ser indígena aquele que já é integrado aquele que já tem um contato maior ou não então essa mudança também está tudo aí de tentar rever esses conceitos que são atribuídos aos povos indígenas porque isso é considerado um pouco arcaico esse termo de civilizado ou não para quem é já contactado e aí gente eu quero também só falar mais uma coisinha que o deputado falou que aqui eu vi muitas emoções muita gente falou e eu quero dizer que a gente não falou aqui a partir de emoção não nós falamos aqui a partir da defesa de um direito constitucionalmente de um direito originário constitucionalmente adquirido e é com base nesse direito que a gente faz a nossa fala que a gente faz a nossa defesa ninguém não está aqui agindo por emoção para poder dizer o que não é e é isso que eu acho que hoje não é possível que tanta gente tenha os conceitos errados em relação até que 215 tivemos aqui especialistas juristas os próprios deputados apoiando pedindo arquivamento então não é possível que todo mundo está errado e somente os autores e quem defende hoje é que está certo então a gente precisa de fato olhar essa possibilidade essa oportunidade aqui no congresso da gente até poder entrar aqui que no início também não foi fácil até a gente enquanto GT deputada a gente tem tido resistência na portaria para entrar aqui e aí talvez você precisa até que se sei lá crie um procedimento para a gente poder entrar enquanto membro do GT porque toda vez que a gente chega aí é muito difícil para a gente entrar imagina para as pessoas que vêm para os indígenas que vêm das regiões toda vez é um constrangimento nessa portaria aí isso é muito ruim lembra que na audiência passada nós tínhamos aqui um grupo de 40 caiapós que ficou lá fora e a gente aqui a audiência acontecendo teve que ter várias negociações para eles poderem entrar e naquele momento a gente disse que ia parar a audiência enquanto eles não entrassem e aí depois de uma conversa muita negociação houve um acordo de que ia fazer um rodízio entrava 10 aí saia depois entrava 10 e saia então a gente também não concordou com esse procedimento tinha que entrar todo mundo e ali a gente disse na próxima audiência nós vamos trazer mais o dobro triplo que seja para essa audiência e hoje a delegação que está aqui é só mais um recloto disso e nas próximas que eu espero que o grupo de trabalho não se entreguem com essa reunião porque nós temos ainda muita coisa a ser tratada a ser definida e que nas próximas reuniões a gente vai pedir para ir para o plenário maior porque vai vir mais delegações de todas as regiões para a gente discutir porque a gente mesmo que tem que vir para discutir pautar nossas questões porque nós temos um congresso aí hoje que realmente não atende a demanda que não representa eles estão aí a partir do poder que eles estão exercendo legislação em causa própria ou em nome do poder econômico como já foi dito aqui e nós precisamos reverter essa história e mostrar que o povo é que tem o poder o povo é que manda então nós ainda temos que estar aqui mesmo presentes todo dia para a gente poder discutir com as nossas questões muito obrigada a todos Obrigado Sônia Faço a palavra agora ao doutor Marivaldo Pereira secretário de Ações Legislativas do Ministério da Justiça que sempre se tem feito presente aqui na Câmara dos Deputados interagido com a Comissão de Legislação Participativa e sem nome do Ministério da Justiça ministro Eduardo Cardoso Obrigado doutor Marivaldo suas considerações finais eu quero parabenizar o deputado Lincoln Portela ao deputado Almir Sá a companheira Sônia e demais lideranças indígenas deputados e deputadas aqui presentes por esse debate esse debate mostra a importância da democracia em nosso país a importância de termos um congresso forte aberto a participação de todos os cidadãos cidadãos aqui presentes discutindo temas de seu interesse então esse debate é um grande exemplo da importância da democracia e principalmente da importância que a população participe cada vez mais das atividades do congresso acompanhe cada vez mais de perto o funcionamento tanto do poder legislativo do poder executivo do poder judiciário participe cada vez mais acredito que somente assim a gente vai melhorar as políticas públicas melhorar a nossa legislação e conseguir concretizar todo o arcabouço de direitos que a gente conseguiu desenhar e consolidar duras penas a nossa Constituição Federal de 88 em relação aos últimos pontos que foram colocados gostaria de dizer que o Ministério da Justiça já formalizou seu posicionamento pela inconstitucionalidade da PEC esteve presente ao longo de toda a votação na Comissão de Constituição e Justiça junto com os representantes da FUNAI e dialogando com os parlamentares esclarecendo os motivos porque entende que essa proposta é inconstitucional e esclarecendo que de fato o procedimento atual não é correto não é adequado mas ele merece aperfeiçoamento se não simplesmente ser abandonado e é nessa perspectiva que nós temos debatido intensamente tanto com os produtores rurais como com os povos indígenas para buscar o aprimoramento do procedimento atualmente existente e acreditamos que para isso não é necessário alterar a Constituição tampouco alterar o decreto atualmente em vigor que são absolutamente seguidos mas é possível aprofundar alguns pontos apenas para exemplificar recentemente o ministro baixou pelo menos duas portarias deixando claro a possibilidade dos interessados participarem do processo de demarcação colocarem suas objeções para que sejam avaliados pelo grupo técnico que faz o estudo e seja considerado ao final tanto pelo presidente da FUNAI pela presidenta da FUNAI como pelo ministro da justiça antes que seja feita a demarcação isso vem se aprimorando é possível avançar avançar mais e para isso a gente tem debatido intensamente tudo o que foi possível fazer pelo poder executivo para esclarecer esses pontos foi feito naquele momento acreditamos que qualquer coisa mais do que isso relacionada à tramitação é algo interno do congresso nacional e não cabe ao poder executivo ter qualquer tipo de interferência a não ser trazer argumentos técnicos trazer esclarecimentos que são necessários para a condução do debate então é isso gostaria muito de agradecer e mais uma vez parabenizar a todos os presentes por esse exemplo de funcionamento de um processo democrático de uma instituição democrática e que bom que bom será se isso for assim sempre respondendo o Pão de Assônia o deputado Domingos Soutras agradecendo a presença de Janete Capiberib professora Dorinha Domingos Dutra Padre Tom sempre atuante também agradecendo a todos vocês aqui presentes indígenas e não indígenas amanhã haverá uma reunião de trabalho do GT reunião de trabalho do GT amanhã às 14h30 amanhã às duas e meia da tarde reunião do GT do grupo de trabalho de terras então nós estaremos aqui às 14h30 na próxima quinta-feira haverá às 9h30 aqui neste mesmo plenário na próxima quinta-feira às 9h30 haverá uma outra audiência perdão uma outra audiência pública que vai tratar da suspensão da demarcação de terras indígenas no Paraná motivados pelo laudo da Embrapa então quinta-feira às 9h30 essa audiência pública falada agora e amanhã às 14h30 no plenário 3 a outra também no plenário 3 para tratarmos da questão do grupo de trabalho nada mais havendo a tratar encerro a presente audiência pública obrigado